A Voz Celeste O Show de Bola começa agora. Aumente o volume. A partir de agora, as emoções da maior paixão popular brasileira. Ninguém segura o nosso Cruzeiro. É bola, é jogo, é emoção. E pra comandar a nossa jornada esportiva, ele, Arthur Moraes. Arthur Moraes. Nas ondas do rádio, nas ondas da emoção e do futebol para todas as gerações, a Loração Azul. Olha nós aí, mais uma vez, hein? Nas ondas da emoção, em mais uma competição sul-americana. É, mais uma competição internacional. Começando a jornada Celeste KTO. Onde a diversão acontece. A noite de quinta-feira é de Copa Sul-Americana. De segunda rodada para Cruzeiro e Aliança do futebol colombiano. A bola rolando às nove da noite. E a partir de agora, você sintonize aí conosco. Nas ondas da emoção e do futebol que é festa. De imediato, já agradecendo a Prefeitura de Betim. Honestidade, competência e resultado. A Paiu Diesel, Terneiro Carnes, Cooper Tax, Sindicato dos Comerciários, Super Luna Supermercados, Flash Produções, Loja By Games, Golaço Automóveis, Alcolégio ICJ, Tag Eaflex Móveis, Sine Company, Costela em Casa, Vila da Serra Fitness e Elsen. A sua linha de barbear. Também conosco, a Investe Proteção Veicular. Venha ser Investe Proteção Veicular. Abrace essa ideia. Olha o zap. Trinta e um nove um sete dois dez. Trinta e um nove um sete dois dez. Você passa a ficar conosco aqui nas ondas da emoção. E no canal A Voz Celeste. É a estreia do técnico Fernando Seabra. O Cruzeiro que agiu rapidamente já demitiu o Larcamon na segunda-feira e aí anunciou então o Fernando Seabra já na noite de terça-feira, todo burburinho. E aí o Seabra sendo oficializado como novo técnico do Cruzeiro. Na verdade sendo anunciado oficialmente na terça-feira. Já vejo aqui a sintonia do Ian Lucas, do Amarildo Gerardi, do José Carlos, do Rafa Rex também, do Joene Campos. Pessoal da Eletromeb, né? É isso aí. M, E, B ou Eletromeb. Um abraço aí. Também para o Valber Wesley. Obrigado aí. Craques geniais. Também conosco na sintonia do futebol que é festa. Emerson Nogueira e André Sebastião Barbosa. E assim será. E assim vamos registrar a interação, a participação de vocês conosco aqui no microfone do canal A Voz Celeste. Hoje de folga, o narrador das multidões, o Wellington Ferreira. Também se recuperando ainda acamado de dengue, o nosso Hélder Ferreira. Boa recuperação, garoto. Ele queria narrar hoje, mas teremos sim a narração de Washington Luiz. O dinâmico do canal A Voz Celeste. E sem mais delongas, vamos trazer na tela, no nosso monitor, a escalação de Fernando Seabra. Já, já então, a escalação do técnico Fernando Seabra nesta nossa grande jornada esportiva. Para você saber como vem o Cruzeiro. Se você gostou, se você não gostou. Eu não gostei. De novo, está mantido Neres. De novo, está mantido Matheus Vital. Tudo como dantes no quartel de Abrantes. Aquela que era a escalação do Larcamão, está sendo a escalação do Seabra. Todo técnico que chega tem essa frescuragem também, né? O cara já chega. Não, eu vou manter a escalação para ver como que eu vou mudar depois. E por aí vai. Não dá realmente para entender. Já no nosso monitor, já na tela do canal, a voz celeste, a escalação do Cruzeiro. Vamos, vamos conferir então. Em nome de KTO, onde a diversão acontece. Já está na tela, Diogo? É que para mim aqui chega num atraso tremendo, né? Mas vamos que vamos. Rafael Cabral é o goleiro com a camisa número um. William, o lateral direito, número 12. Neres, tem a camisa 27. Zé Ivaldo, número 5. E Marlon, na lateral esquerda, número 3. Pelo menos não tem esse esquema de três zagueiros horroroso, né? Que era com o Larcamão. 29, Lucas Romero. Tem 16, Lucas Silva, que é o capitão, hein? Matheus Vital, número 7. E o craque do time, Matheus Pereira, com a camisa número 10. Na frente, Arthur Gomes, que não está jogando nada ou não jogou nada. Na grande final do Mineiro. E Juan Dineno. Dineno com a camisa de número 9. E a pergunta que eu deixo então, para a gente interagir aqui no canal, a voz celeste. Já estou gostando da nossa audiência. Já está crescendo. Já passamos de 100. Olha aí, vamos nos prestigiar. Esse é o canal, a voz celeste. É o canal da Nação Azul. A gente faz com muito amor, com tanta dedicação a cada jogo. E a gente sabe que, como não fazemos nenhum tipo de impulsionamento, que o nosso engajamento está indo muito bem. Obrigado, graças a você, torcedor celeste. Eu quero saber a sua opinião. Gostou ou não gostou da escalação do Fernando Seabra, hein? Palpita aí. Palpita que eu vou destacar aqui. Deixa eu ver aqui se já tem alguma opinião. Emerson Nogueira. Vai ganhar de 2 a 0 hoje, hein, Arthur Varaes. André Sebastião Barbosa. Excelente jornada para todos nós. Arthur, você é o cara. É o cara, é aquele lá de cima que abençoa todos nós, né? Mas obrigado. Eu sei que é uma menção carinhosa da sua parte, Andrezão. Márcio Rodrigues. Está dizendo aqui. Entra técnico e sai técnico. Aí já começou a interação aqui no canal, a voz celeste. O Neres versus Vital. Não sai. Parece que a SAF que escala o time. Se o Fuentes e o João Marcelo no banco. É isso que eu fico também pé da vida, viu, Márcio Rodrigo? É isso que eu critico. Por isso que eu fico pé. Por isso que eu dou o grito. Aí podem falar, tu é cedo, você já vai amorrecer, você já vai infartar desse jeito. Você já vai pegar no pé do treinador. Mas não é isso. É que não dá para entender incoerência. Cabeça de técnico, cabeça de treinador. Parece que é tudo igual. Aí depois você vai dizer, não, eu comecei com a escalação básica do outro treinador. Seabra, você não é outro treinador, Seabra. Você foi contratado para fazer diferente, Seabra. Aí eu já vou começar dando bronca já. Já. Sabe? Puxando as suas duas orelhas. Ou então é isso que o Márcio aqui falou. É a SAF que escala. Tem que ser do jeito que o Cruzeiro quer. Eu não quero acreditar nisso, né? Eu não quero acreditar de forma alguma nisso. Hoje eu vou interagir bastante, porque hoje eu estou abrindo a jornada. A nossa equipe está reduzida. Mas com essa finalidade de interagir, de destacar o nome de todo mundo aqui que estiver participando. O Nasser Antunes, está dizendo, Arthur? Não foi o Seabra que escalou o time. Foi o Pedro Martins, que é um dirigente horroroso. Diretor de futebol horroroso. Deveria ter ido embora com o seu lacamor. Eu disse isso no balanço celeste. Aliás, quando tem jornada esportiva à noite, não tem balanço celeste. Que a gente apresenta de segunda a sexta-feira. É para justificar a jornada. Então, é o que eu estou falando. É o que eu estou dizendo. Esse diretor de futebol do Cruzeiro é água com açúcar. O mismo do mismo. Ele fala, blá, 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 blá. Aquela vozinha. Sabe? É, pausadamente. É que sabe que nós contratamos o nosso esquema e não sei mais o quê. Ah, pelo amor de Deus. Me ajuda aí, ô. Me ajuda aí, ô Pedro Martins. Pô, pelo amor de Deus. Aprende a trabalhar aí. Muito incompetente. Mas, mais incompetente é quem coloca ele lá, né? Quem colocou ele lá. José Orestes. Esperar o quê desse treinador? Tem tudo para mudar alguma coisa. Mas mudou? Não mudou a escalação. Gente, eu só faço um apelo. Vamos apoiar o Seabra. Esse cara tem caráter. Esse cara tem conhecimento. Fez um grande trabalho ano passado. Ao lado do Paulo Autuori. A gente tem que ir. Você está assustada aí, menina? Com a minha bronca? É isso aí? Está assustada com o papai? Pois é. Eu quero dizer também um detalhe para vocês. Que aqui a gente abre o jogo. A gente não esconde as coisas, não. A nossa jornada esportiva hoje é um serviço especial. Eu não fiz credenciamento para o Mineirão. Porque no Mineirão a gente não pode mostrar a imagem da equipe. A gente não pode destacar o nosso rodapé dinâmico. Onde nós temos os nossos parceiros. Os nossos clientes. A Comebol não permite. Só permite áudio. Ah, eu não vou lá para o Mineirão para ficar só com áudio. Eu não sou só rádio. Eu sou YouTube. Eu não sou canal A Voz Celeste só na web rádio. É aqui no YouTube. Então a gente tem que valorizar quem paga o nosso time. Quem paga a nossa equipe. Está certo? O nosso vereador, por exemplo, o nosso narrador. Que vereador? O nosso narrador das multidões de Welder Ferreira. Eles ganham quase o que ganha o Matheus Pereira lá no Cruzeiro. Então a gente tem que ter no rodapé. Menos, Arthur. Menos. Não é o que ganha o Matheus Pereira. Mas ganha uma graninha aí de respeito, não é, Diogo? Eles não ganham? Ganha, não ganha? Estão ganhando bem aqui no canal, A Voz Celeste. Eu estou gostando aqui da interação que está muito bacana. Mas é o que eu falei. É o que eu falei. Eu não fui para o Mineirão por isso. Estava fazendo credenciamento. Me veio comunicado. Só pode usar áudio. Rádio nenhuma pode usar. Como usam, né? Utilizam todas as emissoras de rádio. Não pode. Só o detentor de direito de transmissão. E a Comebol. Então não se permite que a gente possa filmar a própria equipe. Como eu estou aqui mostrando essa cara bonita minha, entendeu? E daqui a pouco vou mostrar também o Astro Luiz, o dinâmico que vai narrar o jogo. Enfim. É por aí. É por aí. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Eu sinto que aqui a gente realiza um trabalho melhor. E valoriza justamente os nossos anunciantes. Manoel Messias. O que você está falando aqui, Manoel Messias? Boa noite, meu caro. Tem uma carta na manga contra os diretores. O Neres? Eu não entendi muito bem a sua colocação. Ah, esse Neres tem uma carta na manga com os diretores. Agora que eu entendi. Perdão, viu, Manoel Messias. José Luiz. Mudou de treinador, mas não mudou nada. Nesse time, Rafael Cabrão continua. Neres e Matheus Vittal. É isso que eu fico pé da vida. É isso que eu dou o grito. Sabe, dá vontade de xingar palavrão, mas eu não vou xingar. Eu vou ter que me conter hoje. Eu ainda estou nervoso pela perda do título, como foi, numa facilidade tremenda. Sabe, que deu lá o Larcabão. Mas Larcabão já é passado também, não vai voltar nunca mais. Assim, assim desejamos, né? Assim imaginamos. Nicodemos Vieira. Depois perdemos, aí vem dar desculpa. Cadê o João Marcelo? Cláudio Boaventura. Entra treinador, sai treinador. É a mesma coisa que ele está falando aqui. José Ostaque, Cruzeiro 2x0. Manda um abraço pra mim aqui em Imbiá. Minas Gerais, já tive aí em Imbiá. José Ostaque, nos tempos de Ipiranga. Eu já fui também narrador e repórter do Ipiranga de Maioaçu, que está extinto, né? Está pedindo um alô para o filho dele lá em Maioaçu. Mas você não falou o nome do seu filho aqui, não, José Ostaque. Depois você manda de novo. Edmilson Francisco. Boa noite, Arthur. Fora Cabral, fora Neres, fora Arthur Gomes, Vital. Edmilson de Vespasiano. Adriano Cândido Lima também está conosco. Está vendo, só se abre. O pessoal não está gostando da escalação aí do Cruzeiro. O Colégio ICJ, educando com uma boa. Educação que sempre evolui. Processos seletivos 2024. Inscrições abertas ainda em 3332-6203. Falamos para Costela em casa. Pediu, aqueceu, comeu. Praticidade e sabor. Produtos prontos em 20 minutos. Vendas no atacado em varejo. 98108-8129. Estamos juntos. E trazendo agora para o monitor. Trazendo agora para a tela. Aqui no canal A Voz Celeste. A escalação do Alianza. Que está estreando também. Treinador hoje, hein? É, mudou lá. Não vence há sete jogos. Está numa draga também tremenda. O time aí do Alianza. Em nome da KTO. Então eu posso falar, já que está na nossa tela. Está aqui o Alianza. Graziani é o goleiro número 30. Navarro é o lateral direito. Com a camisa de número. Deixa eu só diminuir e tirar meu volume aqui. Eu estava com volume na minha transmissão, rapaz. Por isso que estava dando esse equeio tudo aqui. Vamos lá. De novo. Graziani 30. Ao vivo é isso mesmo. Torçador. Navarro é o lateral direito. Camisa 2. Figueiredo tem a camisa... Pedro Franco. Pedro Franco tem a camisa de número 5. E Saldanha, camisa 16. Está ótimo o som. Mesa tem a camisa de número 23. Castilho tem a 7. Rubem Manja Reis. Manja Reis. É o nome dele. Rubem Manja Reis. Camisa... Isso é nome esquisito, né, rapaz? Rubem Manja Reis. Está manjando o Diogo Reis. Ô, louco. Estou fora. Batalha 27. Aí vem Gil 26 e o Rangel com a camisa número 9. É o Aliança que não é do Peru. Eu cheguei até a me equivocar, achando que era o Aliança lá do Peru. Tem nada a ver, seu Arthur Varaes. Esse Aliança aí é do futebol colombiano. Tem arbitragem aí para a gente colocar? Você tem arbitragem aí? Vamos colocar também? Eu vou até abrir aqui a ficha. A ficha do jogo. Na verdade, a gente abriu a ficha. É só completar naturalmente aqui. Eu não passei para mim o pré-escrite, né, Arthur Varaes? Você também. Vou te contar, garoto. É brincadeira. Você aprende ainda, né? É novo ainda. Aprende. Está aqui. Arbitragem já está na tela? Ainda não. Vamos colocar essa arbitragem aí que é do Roberto Pérez. Peruano. Seus assistentes. Micael. Micael. Urui. Também peruano. Assistente dois. Jesus Sanches. É, o treino é peruano, né? O quarteto. Porque o quarto árbitro, Kevin Ortega. Peruano. E o árbitro de vídeo, Derlis Lopes. Derlis Lopes ou Derlis Lopes. Do Paraguai. Portanto, só para fechar aí a ficha técnica do jogo. É por isso. Eu não te passei, não? Eu sempre te passo aí o pré-escrite do jogo, meu filho. E hoje eu acabei não passando para você. Mas se der tempo aí, você pode jogar na tela aí para o pessoal que acompanha, gosta de ver a imagem. Já passei para você aí. Deixa eu ver o banco do Cruzeiro que eu não conferi. Deixa eu ver quem. Ah, rapaz, o Gabriel Verão hoje está no banco, hein, torcedor? Gabriel Verão hoje está... Aquela tarja preta ali de capitão é normal, né, Diogo? É, Anderson, que teve o contrato renovado até 2025, mas não joga. Porque com todo treinador só joga o Rafael Cabral. Absurdo. Eu vou continuar cobrando. Eu vou continuar descendo o bambu. Eu não me contento com pouco. Eu não me contento com pouco. Sabe? Eu já vou começar a cobrar títulos, conquistas. O Campeonato Mineiro foi, ó, mamão com açúcar, mamata. E aí entregaram o título lá para o rival. Eu vou continuar dando grito. Porque eu sou Cruzeiro. Eu não vou passar o pano. Tem muita gente ali, imprensa conformada. Muita gente conformada com o que está acontecendo. Eu não estou, não. Eu não estou, não. Cruzeiro tem que voltar a ser gigante, vencedor. Disputar títulos. Parar com essa mesmice. Entra treinador, sai treinador. O titular no gol é o mesmo. Na zaga é o mesmo. No meio campo é Matheus Vital. No ataque é Arthur Gomes. Mesmice. Quando é que vão inovar? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Deixa então aqui falar do banco. Hoje eu entrei rasgando mesmo. Estou entrando de sola. João Marcelo. 43. Vidialba, 25. Kaique, número 6. Felipe Machado, 23. Ramiro, 17. Sifuentes tem a camisa, 18. Barreal. Álvaro Barreal, 21. Até agora não mostrou nada também, né? Aquilo que entrou pouco. Gabriel Verão. Esse aí está na hora de se explicar, hein? Não disputou, meleza. Chegou bichado aí, machucado. Gabriel Verão. Novo ainda e já machucado. É duro, hein? Número 30. Rafa Silva, número 8. Rafael Elias, que não se explica nunca, 19. Com esse time do brasileiro, Roberto Gaúcho, eu estou com você, meu irmão. Roberto Gaúcho, eu estou com você, meu irmão. Inclusive, Diogo, eu queria que você colocasse, daqui a pouco, o que disse o Roberto Gaúcho. O que disse o Roberto Gaúcho, que a gente destacou até no nosso Instagram. Daqui a pouco você vai colocar na nossa jornada esportiva. Você deve ter o vídeo ainda aí. Se você não tiver, eu te passo aqui. Móveis para o celular e escritório. É só conferir a variedade e as melhores condições e preços. Acesse aguiarflexmóveis.com.br. Videogames, já é com a MyGames, claro. Compra, venda, troca, conserta aparelhos e acessórios em geral. Na MyGames também tem malas e mochilas, brinquedos e camisas de futebol. Abílio Machado, 1667. Olha, ô Yuri, eu sempre passo para o pessoal, Yuri. Aliás, estou precisando passar e reabastecer, fazer uma nova compra. Estou com saldo aí, né, Yuri? Vou aí gastar, meu filho. Então, Abílio Machado, 1667. Acesse mygames.games. Acesse mygames.games. Combinado? É isso mesmo? Arroba mygames.games. Arroba mygames.games. É o Insta aí da MyGames. Legal. O que mais faltou aí, Alder Ferreira? Faltou eu falar que o seu veículo merece o melhor, merece grancar, né? E daqui a pouco eu vou falar, naturalmente. Aliás, aqui eu estava falando da golaço. Daqui a pouco eu vou falar da golaço, viu, Alder Ferreira? Pode ficar tranquilo. Vou falar da Saini Campani. Enfim, aqui na nossa grande jornada esportiva. Vamos que vamos! Nas ondas da emoção e do futebol para todas as gerações. Hoje teremos a narração aí de Washington Luiz, que é dinâmico. O homem é repórter. Aqui na equipe. Vocês não precisam se preocupar não, viu, gente? Porque de vez em quando o pessoal fica cobrando, falando assim, cadê o professor? Cadê o Alder Ferreira? Cadê a narração do Alder Ferreira? Mas aqui todo mundo narra. Aqui é uma equipe polivalente. Aqui eu narro, reporto, comento. O Osto Luiz, narra, comenta, reporta. O nosso narrador das multidões, narra, comenta. O Alder Ferreira, reporta, narra. É um time polivalente. Hoje você tem que fazer um pouco de cada coisa. Você tem o Roberto Gaúcho aí? Coloca na ponta da linha que eu quero falar do Roberto Gaúcho. O que ele falou essa semana, preocupado que está com o elenco do Cruzeiro. Aquela matéria que a gente mandou no Instagram. Mas tem o vídeo dele separado. A gente vai voltar a destacar. E eu assinei embaixo. Assinei embaixo. Falei, Roberto. Você está coberto de razão. Ele cobrou cinco reforços. Cinco reforços. Está coberto de razão. Cobrou ao Paulo André. Cobrou ao Ronaldo Fenômeno. E eu vou dar um eco nisso daqui a pouco de novo. Deixa eu ver quem está interagindo aqui. Júlio César, fora Rafael Cabral. Gente, Rafael Cabral está com um filme queimado do Cruzeiro. Como está o Mateus Itaú, como está o Arthur Gomes. Como está o Felipe Pachado. Como está o Wesley Gasolina, sabe? Tem uns caras, Rafael Elias, uns caras que não se explicaram, gente. Será que o Fernando Seabra vai fazer mágica, fazer esses caras jogarem? Porque se não tiver dom, não tiver talento, não tem mágica, não. Não é técnico que faz jogador. Virar da noite para o dia, craque, não. Aprender a jogar, não. Treinador arma esquema de jogo. Eficácia. Às vezes você não tem, diante do adversário, um time para emparelhar com o adversário. Mas você acaba igualando no esquema atalho, no posicionamento do treinador, na tática do treinador. E isso o Cruzeiro não tinha. O Cruzeiro não tinha entrosamento. O Cruzeiro não tinha jogadas ensaiadas. O Cruzeiro não tinha esquema atalho. O Cruzeiro nunca teve um time, um 11. Um 11 titular com o Larcamão. Vamos ver agora com o Fernando Seabra. Ele começa com essa escalação equivocada. E mais adiante, vejamos o que vai acontecer. Nós estamos aqui na nossa Arena, a Voz Celeste. Vocês não reparam, não? Porque ali a Prefeitura de Betinho está tapando aí o nome da Arena, a KTO. Daqui a pouco você pode até tirar a Prefeitura um pouquinho, a KTO, para a gente destacar mais um pouco a nossa Arena aqui, a Voz Celeste. Ah, isso. Ah, está aparecendo? Ah, está o Roberto Gaúcho. Eu digo aqui na nossa lateral. Depois a gente pode estar até uma pausa nos dois aí da Prefeitura e também na KTO, para a gente ficar legal, legal. Está beleza? Está no pique aí. Beleza, beleza. Senão eu tenho que estar aqui, né, o meu amigo Diogo? Maravilha. Ao vivo é isso aí. Ao vivo é isso aí. De quem mais que eu tenho que falar aqui? Já falei da turma, daqui a pouco tem mais clientes aqui para a gente destacar no canal a Voz Celeste. Enquanto não entra o Roberto Gaúcho, Adriano Oliveira. Até Adriano Oliveira está dizendo aqui, Rafael Cabral, Neres, Vital, Palácio, Papagãe. Ninguém aguenta mais. Eu estou com você, Adriano Oliveira. Marquinhos Leão, vamos cruzeiro. Wender Ribeiro, Arthur Moraes. Você tem o meu respeito. Tem que mudar para voltarmos a sermos grandes. Claro que sim. Mas tem uns aí que estão satisfeitos com o trabalho do Ronaldo Fenômeno, com o trabalho do Pedro Martins, grande dirigente, grande diretor. Convoca a coletiva para falar a mesma coisa. A ladainha é a mesma. Aquele papo manso, sabe? Pelo amor de Deus. Me ajuda aí, filho. Me ajuda aí. Vocês querem verdade? Verdade a gente fala aqui. De peito aberto. Porque a gente critica realmente a ruindade. Enquanto tiver a ruindade, eu vou continuar descendo o bambu, metendo o pau mesmo. Mas sempre torcendo pelo cruzeiro. A bola vai rolar daqui a pouco na torcida pelo cruzeiro. E outra coisa, o meu choro de domingo, igual alguns aí foram me alugar, chora, Maria, chora não sei mais o quê. O meu choro não foi chororô, não. Foi choro de quem ama o cruzeiro. De um apaixonado pelo cruzeiro. De um jornalista que está vendo erros em cima de erros. Foram buscar o substituto do Larcamon. Era para trazer um treinador pronto. Um treinador de ponta. De novo laboratório. Se vai dar certo ou não, vamos rezar. Eu já comecei a rezar desde que o Fernando Seabra foi anunciado. Que eu estou na torcida por ele, claro, eu vou jogar contra. Eu não sou maluco, eu não sou doido, né, meu filho? Jamais. Eu sou Fernando Seabra Futebol Clube. E cruzeiro, principalmente. Cruzeiro Esporte Clube, fim de papo. É o que eu sou. Mas se eu queria, é um treinador de ponta. Só que o Cruzeiro não quer. Só que o Cruzeiro não banca. Só que o Cruzeiro não contrata. Só que o Cruzeiro não tem grana para contratar treinador de ponta. Aí, traz, vai pagar Lacamon, vai pagar os técnicos que já foram demitidos. É multa recisória, não sei mais o quê. E por aí vai. Não dá, né? Oito horas mais trinta e seis minutos. Oito e trinta e seis. Às nove. Bola rolando. Sul-Americana, Cruzeiro e Aliança da Colômbia. Segunda rodada, então, desta Copa Sul-Americana. Nós falamos também para a Prefeitura admitir. Você sabe, pessoal, a Dengue, isso é sério. Está se transformando numa epidemia em todo o Brasil. É o De Ferreira que o diga. Hoje ele não está na jornada porque ele contraiu Dengue. Então, é o seguinte. Em Betim, a Prefeitura continua trabalhando muito para reverter esta situação. Betim criou um centro de acolhimento especializado para Dengue. E já capacitou quase 300 profissionais de saúde para combater a doença. Mas só vamos vencer a Dengue com a ajuda de todos. Elimine focos do mosquito e não deixe água parada. Prefeitura de Betim, honestidade, competência e resultado. O meu Chará Arthur está acompanhando lá. Ele supervisiona a nossa jornada. Está melhorando, né, Chará? Não é, grande Arthur? A coisa está começando a acontecer aí do jeito que você já previa. É, o nosso grande Daniel Moreira, super competente das nossas artes gráficas lá com o Diego da DF Artes, né? Que é o pessoal que colabora muito aqui com o canal A Voz Celeste. Por isso, toda essa interação aqui. O Pedro Henrique está dizendo que Cruzeiro continua com o Né. É, é. Está aí, ó. Está aí, ó. Cadê o Pedrão? Cadê o Vitinho? Abraços, Arthur. Estou em Nova Era. É, quem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Adriano Martins, tapê da vida. Chegou a hora de parar de consumir produtos do Cruzeiro. Viu, torcida do Cruzeiro? Não, isso a gente não vai fazer, não. Tem que consumir para ajudar. O clube ganha seus royalties, né? Maruís Barcelos, técnico. E está falando BM aqui, é. Eu não vou falar isso, não. Vai continuar com o Vital, Neres, Arthur Gomes e por aí vai. André Souza de Nins. Cheguei agora. Essa escalação comprova que quem escala o time é mesmo a diretoria. A SAF. É. Não sei, mas é estranho. Vaninho Tavares. Boa noite, meu amigo Arthur Baraz. Você tem o meu respeito porque você está sempre a falar a verdade. E vou continuar a falar. Como disse o Roberto Gaúcho. Como disse o Roberto Gaúcho. E ele está aqui na tela. E a gente vai repercutir de novo o que ele disse anteontem. Fala, Nação Azul. É, vamos ficar na torcida. Que dê certo com esse jovem treinador aí. Uma Série A do Brasileiro. Não é sub-20, não é sub-17. Você, para comandar um vestiário, você tem que ter sido um ex-jogador. Um cara com bagagem, com experiência. Mas estou na torcida por você, viu, garotinho? Que Deus te abençoe. E precisamos, Ronaldo, Paulo André, precisamos de reforços, meu amigo. Série A não é campeonato mineiro, não é sul-americana. É um campeonato muito duro, difícil. Precisamos de atacantes de beirada, de muita qualidade. De um zagueiro de qualidade. Um cabeça de área de qualidade. Precisamos de cinco jogadores de muita qualidade para ser titular absoluto. Se não, novamente, infelizmente, eu vou ter que falar a verdade para a torcida. Nós vamos brigar lá embaixo novamente, valeu? Mas a gente tem que torcer, Nação. Tem que empurrar o time e ajudar para que façamos uma Série A, pelo menos entre os dez ali. Porque esse time aí é um time limitado, viu? Ô, Robertasso, com aço, eu tô com você, meu cara. Eu tô com você, é isso. Você é amigo do Ronaldo, o Ronaldo é seu amigo, embora ele nunca tenha te valorizado. Mas você não passa pano, você fala a verdade, é isso mesmo. Sabe por que que eu cobro, gente, o Roberto Gaúcho no Cruzeiro ou num clube? Porque o Roberto Gaúcho poderia, hoje, ele tem muito mais ensinado que Pedro Martins. Quem é Pedro Martins para ensinar alguma coisa? Ele tem muito mais a ensinar num dia a dia. Pegar uns caras daqueles cabeças de bagre. Pelo menos, treinar esses caras na finalização dos cruzamentos, nos fundamentos de futebol, ficar lá. Agora é com o Roberto Gaúcho. Uma hora, pega os atacantes, ó, cruzamento. Igual ele fazia para o Ronaldo, né, fenômeno? Quantos gols você fez com o Roberto Gaúcho, ó? Só botando você na cara do gol, na bandeja. Pois é, e é ingrato com o cara, né, é ingrato, não dá uma chance. É corporativismo, né, aquele negócio tudo, o Roberto Gaúcho não serve para o Cruzeiro. E outros mais, no Anato, que poderia estar colaborando. Aí, eles convocam, esses caras é para caravana. É para caravana, para, né, para ser atração nas cidades, aquela coisa. Tudo bem, não tira o mérito. Mas esses caras tinham que estar no dia a dia lá. É no Anato ensinando como, para o Marlon, como que se dá uma assistência, como se apoia, como se marca. Sabe? Pegar os caras que tinham um dom e insistir lá, ó, meu filho. Ô, ô, Gabriel Verão, vem cá. Ó, cruzamento é assim, você tem que pegar com esse lado aqui do pé. Sabe como? E, e por aí vai, né, e por aí vai. Hoje o público não vai ser aquele, né? Mas também, depois de um título, né? Depois de um título aí que o Cruzeiro deixou escapar. Escapar? Jogo nove horas. É, jogo nove horas da noite. Tem isso também. Ô, eu tô afim de comer uma costela em casa. Você tem uma costela em casa aí, pra gente mostrar pro nosso público ouvinte aí? A gente fala também em nome do Terneiro Carnes, né? Que é o point de todas as carnes, minha gente. Falamos também para a Paiu Diesel, atendendo com peças para vans, caminhões, ônibus. Ah, falamos também para o Sindicato dos Comerciários. Seja também um sócio do Sindicato dos Comerciários. E Superluna Supermercados. Superluna Supermercados. Tem economia, tem ofertas, tem sorteios, tem de tudo no Superluna Supermercados. Olha a costela em casa aí, que delícia, gente. Como que é fácil, né? Fácil, fácil. Maravilha. Hoje a Dona Regina caprichou aqui, rapaz. Me salvou aqui nos textos aqui. Bacana. Beleza. Tá mostrando aí, né? A hora que terminar, você me fala aí, meu filho. Maravilha. Estamos juntos, mais uma vez, Jornada Celeste, Cateó. No canal Vavó e Celeste, Cateó, onde a diversão acontece. Arrisca aí o seu palpite, meu filho. Confira aí as odds. Faça a sua aposta esportiva, né? Vamos brincar. Faça a sua fé. Apostar acima de tudo no nosso cruzeiro. Ele já está aqui do meu lado. Daqui a pouco, ele vai assumir também o comando desta grande jornada esportiva. O Washington Luiz, aqui conosco. Precisou de peças para o seu veículo? Com procedência? Pois é. Passe lá. Na Apaio Diesel. O dia você aprende aqui, viu, Arthur Marais? Você deixa para a última hora aí. Você já ia numa outra aqui, que não tinha nada a ver. Esse aqui não tem nada a ver. Agora, esse aqui tem tudo a ver. Artigos para presente. Seja não, passa lá na MyGames. Cabeças de futebol, balas e mochilas para viagem e jogos diversos. MyGames. 98707-9541. Fale com o meu amigo Yuri e toda a sua equipe. Estamos juntos e sempre aqui no pedacinho que a galera gosta. Eu queria mostrar móveis, a Guiar Flex Móveis. A Guiar Flex Móveis está com uma linha aí de ofertas e promoção. Enquanto você não coloca na tela, eu vou falar aqui da Investe. Venha ser Investe. Proteção, vem com o lado. É isso, meu amigo João Augusto. Sempre nos acompanhando. Abraça essa ideia. Olha o zap aí, principal. 31917210. O Instagram, arroba Investe Proteção. E tem também o www.investeproteção.com.br. Esse aqui no caso é o site que a gente fala. É isso mesmo? www.investeproteção.com.br. Ah, você quer o endereço da Investe Proteção? Vou passar a nota aí. Abílio Machado 736, bairro em Confidência, em BH. Abílio Machado 736, bairro em Confidência, em BH. Como sempre, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, meu amigo João Augusto e toda a sua equipe. Alô, dona de casa, alô, família e todos que buscam economia. Confira sempre no site as grandes ofertas do Superluna Supermercados. Superluna, sempre o melhor para você. São 12 lojas espalhadas em Betim, Contagem, Sazinha de Galapé, Ibirité e Brumbadinho. O apoio também é da Coopertax, a maior cooperativa da América do Sul. Deixa eu voltar aqui e interagir. Paulo Bonfá. Pois não, Diogo? Mandar um abraço para o Marquinhos Leão. Está acompanhando a gente lá do Colorado, da capital da cidade, Denver. Denver, no Colorado. Quem cantava muito em Denver, sabe quem era? Não. Quando era vivo, claro. Elvis Presley. Já ouviu falar em Elvis Presley, meu filho? Pois é. É, era o homem do rock, esse que cantava. Vaninho Tavares, o Ronaldo, meu amigo Arthur Moraes. É dinheiro. Aí eu não sei, aí é com vocês. Quem mais aqui? Ronaldo precisa ser mais humilde e menos temoso. Deixa eu ver aqui. Quem que é? Jung? É o Nelson? Deixa eu ver. Está dizendo aqui. Há suspeitas de que o João Marcelo não deve ficar, pois o Ronaldo não quer gastar. Por isso o Nery sempre joga. Mas também o Vidialba veio só para passear. É o questionamento dele. Tem sentido. Tem sentido. Estou pedindo 3 milhões no cara, né? Sidmar de Jesus. Na moral. Na moral. João Masquim, João Marcelo, saia. Ou estão forçando a saída dele? É. Cruzeiro. É, ele está criticando aqui o Rafael. Gente. É. O Vaninho Tavares está dizendo o seguinte. Mas, independentemente de quem conduz o Cruzeiro, vamos torcer para o Cruzeiro. Claro, meu irmão. Claro. Sempre. Com o Ronaldo, sem o Ronaldo, com o Pedro Martins, sem o Pedro Martins. Com o Zé Elias, sem o Zé Elias, com o Paulo André. Seria melhor sem eles. Seria melhor sem eles. Mas já que tem eles, mas tem que torcer para o Cruzeiro. Por causa deles. Eu vou torcer contra o Cruzeiro? Eu sou doido, mas não sou doido a esse ponto, não. Eu sou maluco, mas não sou maluco total, não. Eu sou um maluco beleza. Eu sou um maluco beleza, como diria... Você sabe quem, né? Quem cantava essa música? Quem? Maluco beleza. Raul Seixas. O grande, saudoso Raul Seixas também. Toca Raul. Sidmar de Jesus. Aí. Reinaldo Guimarães. Fora Cabral. Luciene Ferreira. Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Flash Produções, publicidade e mídia. O melhor para promover a sua empresa com vinhetas e até rádio indoor personalizada dentro do seu estabelecimento. 3, 4, 3, 5, 9, 6, 7, 40. Fale com a equipe da Flash Produções. Obrigado, então, a todos vocês que estão conosco nas ondas da emoção e do futebol para todas as gerações. Agora, eu achei aqui, ó. Peças para caminhões, ônibus, vães e bicapes. É como a Paiu Diesel, você sabe. Tradição de décadas do mercado e com seis lojas. Valorize seu tempo. A Paiu Diesel, 3, 3, 28, 3, 8, 0, 0. Cadê a interação? Vamos interagir mais aí. Pode mandar mais opinião aí. Pode mandar mais palpite. Hoje a estreia é do Fernando Seabra. A ele, toda sorte do meu coração, juro. Seabra. Sei que você é um cara sensacional. Baita profissional. Veio para vencer, cara. Veio para vencer. Pode não ser o preferido do Arthur Marais, o preferido de grande parte ou da maior parte da torcida celeste, da Nação Azul. Não importa. Nós somos você. Nós somos Cruzeiro. O seu sucesso vai ser o sucesso da Nação Azul. Vai ser o meu sucesso. As minhas críticas vão continuar aqui. É para essa diretoria do Cruzeiro que não gasta, que não investe, que não arruma dinheiro, que não bota time para disputar lá em cima, na prateleira de cima. Isso que me dá raiva. Já estou cansado da mesmice. Estou igual a Roberto Caúcho. Preocupado não é com sul-americana. É com o campeonato. Embora cotas sul-americanas sejam boas. Significativas. Mas eu estou preocupado é com o campeonato brasileiro. É isso que eu estou preocupado. Por isso que eu acho que tem que contratar. Ó, mão cheia. Cinco reforços pelo menos. Um zagueiro, um volante, cabeça de área para ser titular. Para ser titular. Mais um meia para parar com o Estaguardi Vital. Aí joga com dois volantes, que o Seabra gosta de um 4-4-2. Então faz o seguinte, ó. Dois volantes e dois meias. E dois atacantes. Então traz um meia. E traz dois atacantes, mais dois atacantes. Eu faria isso. Eu, sinceramente, faria isso. Falei então da Paiu Diesel. Peças para caminhões, ônibus, mães e picapes. A Paiu Diesel. Eu falei. Seis lojas. Valorize o seu tempo. A Paiu Diesel. 3-3-28-3800. Cooper Taxi é a maior e melhor cooperativa de táxi da América do Sul. Presente em todos os eventos do BH. Transportando você com total conforto e segurança. Baixe o app Cooper Taxi. Ou ligue 2108-2424. Confirindo a hora certinha para você. Oito horas vai e cinquenta minutos. Daqui a dez minutos a bola vai rolar. A bola vai rolar. Daqui a pouco eu vou te atender aqui, Charlinho. Eu vejo que tem uma mensagem sua aqui. Gentilzinho, gente. Júlio Batista chutou o balde no Valor do Li. Porque quem escala é a diretoria do Cruzeiro. E a mesma coisa essa diretoria medíocre está fazendo no Cruzeiro. Professor Welton Ferreira, manda o nosso abraço aí, Arthur. É o professor Welton Ferreira que tá aqui? É ele? Ô, professor. Professor, você tá de brincadeira comigo. Você acha que eu vou mandar abraço pra você, professor? Você acha que eu sou maluco de mandar só abraço pra você? Eu vou mandar, ó. Beijo no seu coração e na testa, professor Welton Ferreira. Narrador. Ontem estivemos no Clube Teuto. Daqui a pouco eu vou registrar o nome aqui do pessoal lá. O Dom Berto, aquela rapaziada bacana. No Clube Teuto. Que maravilha. Que churrasco lá que o Abílio preparou pra gente. Depois da partida que transmitimos, Futebol Society. Trinta minutos cada tempo com os acréscimos. E foi um serviço interno, né? Um serviço interno, um trabalho interno. Foi super legal. Fiquei maravilhado com a receptividade. E vamos ter até parceiros lá, né? Que estarão aqui patrocinando o canal A Voz Celeste em breve. Marcos Pimenta, Reinaldo Guimarães, Joene Campos, Cleiton Gomes. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Vitor, da JK Titas. Ô, Vitão. Ô, Vitão. Você tá fazendo falta aqui com a gente na transmissão, Vitão. Aí com a marca da JK Titas, meu amigo. Que certamente será a nossa parceira também na cobertura do Campeonato Brasileiro. Grande Vitor, da JK Titas, é realmente um grande parceiro. Terdeiro Carnes do Barreiro. Sempre presente naquela festa com os amigos de churrasco. Oferecendo a melhor carne e uma variada linha de produtos e bebidas. E para a sua mesa. Todos os itens para o seu churrasco na Avenida Olímpico Merenes, 2320, no Santa Helena, em BH. Terdeiro Carnes. Mas quem mais tá aqui com a gente? Valdeci Ciro. Manda um abraço aqui pra minha esposa, Brenda. Abração, dona Brenda. Quem mais aqui? Alisson Tadeu da Conceição. Como chama o novo treinador? Fernando Seabra, meu amigo. Fernando Seabra. Ele foi das categorias de base do Cruzeiro. Teve no time B do Bragantino e voltou. Menos de três vezes depois o Cruzeiro chamou ele. Márcia Ferreira. É, tá dizendo aqui o que? Porém, técnico quer trabalhar e ser vencedor. Não aceita que a diretoria escale o time. É, treinador tem que ser assim, ó. Xandão. Como pode o Seabra foi embora, pois contrataram um projetor de treinador para o Laboratório do Mineiro. Daí me volta com o Seabra, KKKK, diretoria amadora. Deu Simão e Mário Santana, sertanejo. Tá aqui curtindo também o canal A Voz Celeste. Rodrigo Pereira. Professor Elton Ferreira tá dizendo aqui. Se não mandasse o abraço, ia furar os balões lá do meu amigo Marcos. Não tenho dúvida. Ô Marcos, você fica esperto com o professor, hein? Com essa venda de balões aí, esses patrocinadores. Você fica esperto. Quer dizer que não divida a marmita aí com ele. Pra você ver o que vai acontecer com os seus balões, não. Essa história depois eu vou explicar direitinho. Caio Oliveira. Vamos ganhar alguma coisa quando o Ronaldo sair do Cruzeiro. E eu até perdi. Assim, eu tô descrente. Eu já falei essa semana. Tô descrente com essa SAF, com essa diretoria, com o Ronaldo. Com esse diretor de futebol. Treinador que chega e já escala a mesma coisa. Santa Nunes. Boa noite, meu querido. Abraço de Jundiaí, São Paulo. Estamos juntos. E sempre no pedacinho que a galera gosta. Os dois times vão para o gramado. E eu convoco ele aqui. Coloca a vinhetinha do professor pra mim. Eu tô com saudades dele. Professor. Esse cara é bom pra caramba. Agora, o que tá do meu lado aqui... O que... Professor, abre o olho aí, meu filho. Abre o olho que esse homem aqui também narra pra caramba. Helder Ferreira. Abre o olho aí, meu filho. Que esse homem também narra pra caramba. Mas aqui ninguém toma lugar de ninguém. Aqui todo mundo tem seu espaço. Todo mundo tem a sua cadeira cativa. Ninguém é mais que ninguém. Não é melhor que ninguém. Aqui todo mundo em igualdade de condições. É o time do canal A Voz Celeste. A musiquinha do canal A Voz Celeste é pra anunciar ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, é a Voz Celeste. O Washington Luz. Opa, sul-americana. Na bola, garoto. Sua vinheta vai ficar pronta em breve, hein. Ah, que coisa boa. Um abraço pra você, torcedor, torcedora. Ligados aqui no canal A Voz Celeste. Grande Arthur Moraes mandando já um abraço pro nosso professor Wellington, o narrador das multidões, o Elton Ferreira também. Melhoras aí, viu, irmão? Tamo junto. Como bem disse o Arthur Moraes, é a equipe sensacional que vem trazer pra você as emoções sempre de grandes jogos. E hoje estaremos juntos pra esse Cruzeiro e Alianza. Que não é uma Alianza Lima, é uma Alianza da Colômbia. É jogo importantíssimo. Segunda rodada do grupo Mineirão. Mineirão que não tá lotado, né. Poderia, hein, Cruzeiro. Poderia ter nesse momento um público melhor. Ainda é reflexo demais daquele jogo, da final do campeonato. Enfim, vamos acompanhar. As equipes são perfiladas por ali. O time do Cruzeiro com o Rafael Cabral, William Nery, Zeivaldo Marlon, Romero, Lucas Silva, Vital, Matheus Pereira, Arthur Gomes e de Neno. Estreia do Fernando Seabra. E a Copa Sul-Americana que vale, vale muito. Vale dinheiro, vale prestígio. É importantíssimo o Cruzeiro que estreou empatando fora de casa. Aquele jogo que a gente transmitiu e foi sensacional. Só que não. A gente espera um futebol melhor. E estarei ao lado de Arthur Moraes, também do Diego. E vamos sempre com o Diogo também, trazendo as principais informações e a emoção total pra você. Eu, viu, Arthur Moraes, um abraço pra você. Não vou polemizar de estreia, não, mas dizer o seguinte, que eu até tô gostando do Matheus Vital, viu? Eu acho que o Vital ainda tem algo a apresentar. Agora o Neres. Ah, professor. Ô, Fernando Seabra. Mas vamos torcer. Vamos torcer pra que o Cruzeiro faça, sem dúvida nenhuma, um grande jogo e conquiste um resultado sensacional, né, Arthur? Exatamente. Eu espero vitória. Eu não espero outro resultado, mesmo com o Fernando Seabra chegando lá. porque ele conhece esse elenco. Ele conhece a maioria desses jogadores, né? Então, é muito importante. Isso pode ser levado em consideração. Eu falei lá do Clube Teuto, e eu destaquei lá no nosso Instagram várias fotos, meus agradecimentos, então, ao clube, pela recepção. Foi uma noite realmente bacana ontem. E nessa foto eu registro aqui, nós transmitimos o time da Global, do Global Aquafit, e o Eva e Holanda. Perfeito. Foi vitória do Global, não foi? Uma goleada, né? Seis a... Seis a dois, com cinco gols do BIM. Do BIM. Camisa dez, joga muito. E aí, nas fotos, né, a gente registrou o Humberto, que é o diretor de marketing lá do clube. Nós destacamos o Leandro e o Juninho, essa dupla bacana da JMN Transporte. Também o Abílio, churrasqueiro, meu amigo Abílio. O doutor Jefferson, da Clínica Inova. Então, a todos vocês, muito obrigado. Tem também lá, é o Paulinho, que a gente... Toninho, Toninho. Toninho, grande Toninho. Depois você me manda o nome aí, da Arbescon, é isso mesmo, professor? Depois você me manda aí. O Toninho, o Xerel. O vereador Alexandre Xerel. Pois é, ele mandou a serva aí pelo Pix, aí, ô professor. Eu tô procurando esse Pix da cerveja até agora. Vale tudo a transmissão ao vivo. Mas já, já tem bola rolando e eu, repito, não espero outro resultado que não seja esse time da Colômbia. É... Como é que se fala? O que eu poderia? Como sintetizar com todo o respeito? Mas é a baba da baba do futebol colombiano. A baba da baba do futebol colombiano. Não vence a sete jogos. É mole ou quer mais? E mudou o treinador também, hein? Tá numa situação difícil. Eu acredito, eu confio. Eu boto fé que vai dar Cruzeiro hoje pra cima do Alianza. A gente tá acompanhando ali os jogadores com o Roberto Pérez, o árbitro peruano. Aliás, os árbitros sendo renovados, né? Na Comebol, o que é muito importante e interessante. A gente espera que, então, o Roberto Pérez tenha uma excelente arbitragem no jogo de hoje. Nesse momento ali no gramado, os jogadores da Alianza, com camisa vermelha. Tá ali o goleiro apenas, o Graziani, com a camisa, uma bonita camisa, na cor rosa por ali. Matheus Vital já fazendo também as suas orações. Eu também tô contigo, viu, Vital? Nas orações aí, pra que você atue bem, pra que você dê alegrias pro torcedor celeste, pra todo mundo que acompanha com a gente a Copa Sul-Americana aqui do canal Avó Celeste. Você sabe, compartilha o link, manda nos grupos de WhatsApp, manda pros seus amigos, curte, comenta, traz aqui a sua opinião e, claro, nós vamos sempre interagindo com você aqui no canal Avó Celeste. Rafael Cabral também tá por ali. Ô, Cabral, tamo de olho, viu, Cabral? Tamo de olho, Cabral. Pra bola que rola no Mineirão, já, já o árbitro vai se posicionando por ali. O senhor Roberto Pérez, ele que tá com o Mikael Orue e o Jesus Sanches. Toda a equipe peruana que tem um bom trabalho. O Lucas Romero tá ali junto com o Lucas Silva, o capitão, o grande Lucas Silva. Tem que ficar mais atento também, Lucas Silva. Mas vale demais a sua torcida pra você. Tá gente, tá chamando, chama os amigos aí. Vem com a gente, porque a emoção tem de sobra aqui na Copa Sul-Americana. Pra bola que rola, pra daqui a pouquinho. Cruzeiro e Alianza. A saída vai pertencer ao time colombiano, o time do Alianza, que tá de vermelho, vai dar saída no Mineirão. O Cruzeiro atacando ali pro gol do lado da Pampulha. O Alianza vai atacar nesse primeiro tempo pro gol do lado da cidade. A bola que vai rolar, tá ajustando os cronômetros, apita o árbitro. Já tem bola rolando por aqui. O pedacinho que a galera gosta Arthur Moraes É a voz celeste Copa Sul-Americana Você vem com a gente, tem Cruzeiro e Alianza. Alianza tenta ataque aqui pela ponta direita. Domina a posse de bola do Castilho. Ele tem a marcação por ali do Lucas Romero. Inverte a jogada lá pelo lado esquerdo. Domina o camisa de número 16, Saldanga. Ele faz a abertura de bola lá pelo lado esquerdo. Início de jogo, vem o time colombiano. Chega rasgando ali o Lucas Silva. Coloca a bola pra fora. Tem escanteio já o time do Alianza tentando ali pela esquerda, hein Arthur? É mal, a bola rolou e já tá lá o Alianza querendo dar trabalho pro time Celeste. Vamos ficar atentos então à cobrança e principalmente ao posicionamento aí da defesa Celeste. Cruzamento feito na grande área. Afasta o time Celeste. Tenta jogar na pressão. Lançamento dentro da grande área. Domina, parou o árbitro. Marca falta. A falta aconteceu pra cima do Neres. Ó o Neres caindo ali já. O Arthur pegou a falta, Arthur. Uma carga faltosa. E o Hubert, né? Hubert. Exatamente. Tá fazendo a sua estreia aí no comando. A exemplo do Fernandes Seabra. Coincidência, né? As duas equipes com novos treinadores nesta segunda rodada da Copa Sul-Americana. Temos aí um minuto e meio. Quase o Cruzeiro ainda... Ainda não se aqueceu, né? Quem sabe agora? Arthur Gomes vem pela ponta esquerda tenta o lançamento. Afasta a zaga do time do Alianza. Tentava a jogada pelo lado esquerdo. Tem que ser mais agudo, mas tem que tocar a bola. Tem que ir pra cima, viu? Arthur Gomes. Hoje eu quero que você tenha uma atuação um pouco melhor, viu, meu filho? Vem o time do Alianza tentando sair lá na defesa com o Navarro. Domina, para, prende. Tenta se articular a jogada pelo lado esquerdo. Pressiona o Cruzeiro. Tenta o Matheus Pereira chegar por ali. A bola recuada pro Graziani. Início de jogo. Copa Sul-Americana direto do Mineirão. Gigante da Pampura. O torcedor tá ali. O torcedor tá ferido. O torcedor tá chateado. Mas sempre acreditando, sempre apoiando, sempre botando o ferro no Cruzeiro. Recupera a posse de bola do Cruzeiro. A bola com o Lucas Silva. Abertura de bola com o William. William vem pelo lado direito. O lançamento dentro da grande área. Chegou. Fez a proteção por ali. Saiu o Graziani sem problemas, né? Mas o ataque do Cruzeiro já fechava por ali. De Neno principalmente. A bola veio muito fechada. A proteção dos defensores. O Franco tá por ali. E o goleirão sem problema algum fazendo a catada. Vai fazer a reposição de bola pedindo a melhor colocação dos seus. Começo de jogo. Zero a zero no Biderão. E você conferindo conosco. É a segunda rodada do grupo. Cruzeiro que estregou empatando fora de casa. É hora de vencer. Cruzeiro. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos pra cima que o torcedor vem junto. Chama na emoção que a gente vem. O Lucas Silva fez o corte por ali. Tentava de novo o time do Alianza. Sempre pelo lado esquerdo. Vai priorizando nesse início de jogo o time do Alianza atacar por ali. Fez o passe pelo meio. O Castillo veio dominando. O pende a posse de bola. Perdeu. Chegou o Matheus Vital. Roubou ali o troco dele. Sobra de bola com o De Neno. Antes da marcação do jogador do time do Alianza. Fica por lá. O árbitro para e marca uma falta. Parece pra cima do Lucas Romero. É pro Cruzeiro, hein, Arthur? Exatamente. Pra cima do argentino. O Vital tabelava com ele. E aí fizeram tipo uma cama de gato pra cima do Romero no setor de meio campo. Falta na intermediária. É Copa Sul-Americana no canal A Voz Celeste. Tentava ali pela esquerda. O árbitro até esperou pra ver se teria vantagem pro Cruzeiro. Como não teve, ele marcou a falta um pouco mais atrás. Antes ali da intermediária. É chance pro Cruzeiro trabalhar após ele ir embora. Tá muito longe, mas toma distância por ali o Matheus Pereira. Também o Lucas Silva. A arbitragem vem autorizando esse início de jogo no Mineirão. Lançamento dentro da grande área. O toque de cabeça. Agora vai chegar pra tranquilidade. Sai do gol o goleiro Graziani. Fica com ela, Arthur. Ninguém acossá-lo. E aí facilidades mais uma vez pro goleiro Graziani. Jornada Celeste em Cateó. Cateó. Onde a diversão acontece. Faça o seu cadastro. Cateó.com Copa Sul-Americana. Você participa, hein? Não esquece de compartilhar. De deixar aí o seu palpite. À medida que o jogo for passando, no intervalo, sempre a voz celeste. Olha o Cruzeiro de novo. Toque de calcanhar do Matheus Pereira. Tentava o Matheus Vital. A recuperação da posse de bola do Alianza. A bola sobra, entretanto, pro Cruzeiro. O William joga essa bola dentro da grande área. Afasta a zaga do time colombiano. Chegava com perigo o Cruzeiro. Recupera a posse de bola. A bola com o Neres. Vai começar tudo de novo. Fez o passe com o Lucas Romero. Domina o Romero, o jogador da camisa de número 29. Fez o passe na pera-direita. A bola chegou com o William. O William domina. Tem por ali a marcação do jogador colombiano. Recua um pouco mais. Chama ali o Matheus Pereira. Matheus Pereira volta. Tenta achar o espaço. Roda a posse de bola do time do Cruzeiro. Vai trabalhar agora pelo lado esquerdo. De novo o Neres. Domina para o camisa 27. Sempre contestado o Neres. Fez o passe pro Lucas Silva. Abertura de bola na direita. O William domina. Tem cruzamento dentro da grande área. Toque de cabeça. Passa com o perigo. Chega no Cruzeiro. Essa bola foi pra fora. O cruzamento veio da direita. Quase chegava, hein, Arthur? O William com precisão. O levantamento na cabeça do Dinelo. Faltou, foi sorte, né, argentino? Faltou, foi sorte. Porque a jogada toda, ela bem concatenada. O levantamento milimétrico. De cima pra baixo, a Maracicô. E passou perto do poste direito da Cidadela do Graziani. Mereceu até os aplausos do estreante Fernando Seabra. Esse é o detalhe. Esse é o Dineno, hein. Normalmente bem posicionado, como estava mais uma vez. Por muito pouco, era o primeiro gol do Cruzeiro. Eu gosto do Dineno. Sempre bem posicionado. A bola tem que chegar nele, né. O cruzamento do Ilha foi bom. Quem sabe o Cruzeiro é por ali, hein. É o caminho. Quem sabe mais uma bola com o Dineno que ele vai guardar. Domina o Cruzeiro com o Matheus Vital. Tá pelo lado esquerdo. Trambalha. Tem a abertura de bola com o Arthur Gomes. Chegou na intermediária ali ali de fundo. Lançamento dentro da grande área. Afasta, sobrou com o Vital fora da área. Roda a posse de bola. Chamando o Lucas Romero. Ele vai jogar a bola dentro da grande área. Domina o Ilha. Chega na marcação. Rasga lá atrás o time do Alianza. Tá chegando o Cruzeiro. Recupera a posse de bola. Neres volta. É isso. Tem que ser pra cima. Tem que ser na pressão. Domina o Cruzeiro de novo. O Lucas Romero domina. Ele faz a abertura de bola de novo aqui pra esquerda. Domina o Arthur Gomes. Ele faz. Para. Prende. Toca com o Matheus Pereira. Um pouco mais atrás com o Matheus Vital. Recebe de volta. Lançamento da posição. Legal. Arthur Gomes. Levou pra perna direita. Faz o passe, Arthur. Domina. Prende bola. Rolou pra trás. Lucas Romero bateu pro gol. Golaço! Gol! 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 Do Cruzeiro! Do Cruzeiro! Um cabuloso! Eu dizia Arthur Gomes. Solta a bola Arthur Gomes. Nessa bola que sobrou o Lucas Romero. Lucas Romero chegou, invadiu e soltou a bomba de perna direita pra vencer o goreiro. Pra vencer o Graziani. Pra mandar a bola pro fundo do gol. Pro fundo das redes. El ferrou. Lucas Romero. Ele foi pro gol. Foi pro abraço. Aí ficou bonito de se ver. Olha o cabuloso. Inaugura o marcador. Alô Brasil. Bola na rede. Um para o Cruzeiro. Lucas Romero. Zero para o Alianza. Arthur Moraes. É isso, Lucas Romero. Volante elemento surpresa. Surpresa no que recebeu, clareou. E arriscou no que foi feliz. Como é bom. Numa estreia de treinador. O Cruzeiro já chega lá dentro em pouco tempo. Um arrebate preciso. A bola no campo. Olha aí de novo o Cruzeiro. Olha o Cruzeiro de novo. Arthur Gomes chega. Afasta a zaga. Chega aí, Arthur. Naquilo que Lucas Romero recebeu, clareou. E aí a batida consciente da entrada da área. E o goleirão pulou e não viu a cor da bola. Que entrou no canto direito baixo. Na rede. No pedacinho que a galera gosta. Na frente o Cruzeiro já é o dono da festa. Na estreia do Serrabra. Comemora bastante o treinador. E toda essa nação azul. Cruzeiro 1 a 0. Que coisa linda. Começou bem o Cruzeiro. Que coisa linda isso. É um time pra frente. Tem que ir pra cima. Não pode se acovardar. O Cruzeiro joga pra cima. Futebol é vertical. Como tentou o Cruzeiro de novo. Tem espaço, hein. E pelo lado esquerdo tem espaço. O Cruzeiro domina de novo. O Cruzeiro já vence. 1 a 0. E nesse jogo o Cruzeiro começa quente no Mineirão. Olha aí o Lucas Silva. Ele faz a abertura de pós. Ele bora lá pela direita. Agora chega com o Matheus Pereira. Só dá. Cruzeiro domina. Caiu por ali o Lucas Silva. O árbitro chega em cima do lance. Pega a falta. Falta anotada para o Cruzeiro. Já cobrada. Lucas Silva. Ele faz o passe pro Neres. Neres domina. Para. Prende. Tem por ali o Marlon. Ele insiste. Tenta o lançamento pela esquerda. Chega sempre livre. O Arthur Gomes mais uma vez. Chegando linha de fundo. Ele chega. Para. Prende. Cruza pra dentro da grande área. Afasta a zaga. A bola vai sobrar pelo lado direito. Chega o William. Rolou para trás. Lucas Silva. Bate com o perigo. A bola subiu. Foi fora. Quase. Quase. Olha os volantes do Cruzeiro chutando aí, Arthur. E mais do que isso. A ofensividade do time Celeste. É isso que sempre cobrou o torcedor. Jogar na defesa do adversário. Atacar. Não abdicar disso. Jamais. E a gente vê realmente o Cruzeiro chegando compacto lá na frente. Escanteio. Vejamos ali quem se prepara para a batida. Se o Matheus Vitao, o Lucas Silva. Está com moral com o Seabrão, hein? É capita hoje. O capitão. Lucas Silva para a cobrança. Teve desvio. Ele mesmo tentou a jogada. E vai jogar essa bola para dentro da grande área. Vem perigo. Vem perigo. Vem perigo. Se prepara, Cruzeiro. O torcedor vem junto. A emoção é sua. Vem, vem comigo. Lucas Silva. Cruzamento dentro da grande área. Dineno. Toque de cabeça. A bola subiu. Foi fora. Tiro de meta. E aplaude ali o Seabra. Estou gostando de ver o Seabra nessa estreia, né? Ele está muito participativo. Na cobrança do escanteio. A bola para o interior da grande área. De frente para o clube. O Dineno. Que impulsão, hein? Testou. Mas a bola ganhou efeito e altura. E encobriu a cidadela do Grazini. Ele gostando do Seabra porque todo lance ele aplaude, ele incentiva. Está muito participativo. Está passando energia em campo para os jogadores. E o Cruzeiro vem. Já, já vamos girar. Vamos girar aqui no canal. Vamos só acompanhar esse ataque do Cruzeiro aqui pelo lado esquerdo. Recupera por ali o Lucas Silva. Chega na marcação. A falta. O Matheus Pereira volta. Briga. Fica de volta aqui com o Lucas Silva. Lançamento. Está sempre livre. Agora é vital. Pela esquerda. Chega ali dentro da grande área. Tem passando por ali. Ele tenta o cruzamento. Escanteio. Outra vez a bola toca no jogador do Aliança. E o Cruzeiro como um rolo compressor, Arthur. E estourou ali no Navarro. Camisa número dois. É mais um escanteio. O Cruzeiro está em cima. É o que eu falei. Esse time do Aliança é uma baba, hein? É uma baba. Perdeu na estreia, né? Perdeu na estreia. E vejamos ali. Escanteio pelo setor esquerdo. Quem vai se posicionar? Se o Lucas Silva vai ou não. Aparecendo também por ali. Não. Deixou para Matheus Pereira. É o craque do time, o 10. Vem bola para a área do Aliança Lima. Matheus Pereira. O árbitro chega ali. O Roberto Pérez para aquela resenha. Para dizer, não quero ninguém puxando, segurando. Fiquem atentos aí. Vem a cobrança. Matheus Pereira, o 10 do Cruzeiro. Espero muito de você sempre, Pereira. Autorizado. Ele vem para o cruzamento. O lançamento dentro da grande área. Chega para o toque de cabeça. Goal! 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 Do Cruzeiro. Do Cruzeiro do cabuloso Zé Ivaldo. Subiu o Zé Ivaldo de cabeça na cobrança de escanteio. O Arthur dizia, esse time é baba. Time baba tem que fazer gol. Subiu livre para a testada firme para o fundo do gol. Zé Ivaldo. Ele foi para o gol, foi para o braço e ficou bonito de se ver. Olha o cabuloso ampliando o marcador. Agora, Cruzeiro 2. Aliança 0, Arthur Mora. Está realmente como um rolo compressor. Não deixa o time do Aliança Colombiano respirar. Fazer acontecer. Está em cima, pressão total. Foi o segundo escanteio seguido. O primeiro foi pelo lado direito. Agora, pelo lado esquerdo com o Matheus Pereira. Na batida com efeito, a bola descreveu uma curva. E o Zé Ivaldo de Cuca Legal testou consciente. E a bola ganhou o fundo das redes. Um pedacinho que a galera gosta. Lance sendo revisado. Mas Zé Ivaldo de Cuca Legal botou outra vez essa bola lá dentro. Cruzeiro antes, o Cruzeiro já havia chegado com o Roberto. Cruzeiro até aqui. Dono da festa. Mais do que dono da festa. 2 a 0. Ah! Cruzeiro é coisa boa. O lance, claro, está sendo revisado. E é o protocolo sempre de todo lance de gol. Seria falta o apoio do Zé Ivaldo no defensor. Vamos ver, né? É, vamos ver o que está. Esse gol, quantos minutos aí você anotou? 11. 11 minutos. 11 minutos. Está aí. Os 7 e os 11. É, o after está ali, o Roberto Pérez. Todo mundo acompanhando. O Zé Ivaldo segue comemorando. Confirmado, né? Confirmado o gol. Então, vamos dar um giro aqui no canal Voz Celeste. Tento em placar na Voz Celeste. Copa Sul-Americana. Cruzeiro e Alianza. Nome nem não. 14 minutos. Primeiro tempo. Placar mostra. Cruzeiro e Alianza. 2. Alianza. 0. No pedacinho que a galera gosta. Alto Moraes. É a Voz Celeste. Copa Sul-Americana. É o destaque para você aqui no canal Voz Celeste. Vamos. Quero saber do Arthur. Vamos só ver essa chegada de novo. Perigoso. Pode sair outro escantejo. Chega rasgando lá atrás a zaga. Segue pressionando o Cruzeiro. Aposta de bola. Voltou com o Lucas Romero. Romero domina. Para. Cai por ali. O Arthur diz que estava nem tudo. Sobra de bola do Cruzeiro. Olha o Lucas Silva. Pode inverter. Jogada com o Matheus Pereira. Domina. Tem dois jogadores a marcar. Ele abre lá pela direita com o Willian. O Willian domina. Vai chegar dentro da grande área. Cruzamento. Pegou o goleiro. Soltou a bola. Sobra. Está viva dentro da grande área. Afasta a zaga do Alianza. A pressão continua. É um Cruzeiro avassalador. Arthur. Esses primeiros 15 minutos. Eu sinceramente não esperava outro comportamento que não fosse a iniciativa de um time ofensivo determinado buscando uma resposta após a perda do título. E principalmente mostrando uma motivação. Porque quando o novo treinador chega. É mais do que é natural que os jogadores se encham ainda. Olha a bobeada quase ali da zaga do Cruzeiro. Mas enfim. O time está bem postado. Não toma conhecimento do adversário. O time do Alianza não vê a cor da bola. O Cruzeiro ocupa todos os espaços. E está sendo tipo um treinamento ataque contra a defesa. Essa é a realidade. E alô dona de casa, alô família e todos que buscam economia. Confira sempre no site as grandes ofertas do Super Luna Supermercados. Super Luna sempre o melhor para você. São 12 lojas espalhadas em Betim, Contagem, Sazenda e Galapé, Ibirité e Brumadinho. Muito bem. Vem descendo o time do Alianza. Tentava chegar por ali antes na cobertura. Chegou o Neres. Até o Neres. É Neres. É assim Neres. A bola com o Marlon. O Marlon tenta o lançamento um pouco mais à frente ali com o Arturo Gomes. Aproveitar o espaço que tinha pela esquerda. Recuperação da posse de bola do time do Alianza. Roda ali. Chama o Castilho. Ele faz a abertura então para o Navarro. Camisa número 2. Ele retrocede. Tem marcação do Cruzeiro. Tenta chegar aqui pela primeira vez o time do Alianza da Colômbia. Está perdidinho em campo. É posse de bola trabalhada no meio campo com o Castilho. Castilho domina. Tentou passar por ali. A bola se perde. A linha lateral. É lateral que favorece o time colombiano. Por enquanto vamos chegando. Há quase 17 minutos. O Cruzeiro vai vencendo. Vencendo. Jogando bem. Jogando demais no Mineirão. E desce de novo. Tenta de novo. O time do Alianza. Aqui pelo lado direito. Parece que não tem muita pressa também não. Está perdendo 2 a 0. Mas está tranquilo. Vai para a cobrança do arremesso manual. Recuperação já é do Cruzeiro. Briga pela posse de bola. Voltou para o time colombiano. Dominou por ali. O Batalha. Tenta a jogada pela direita. A bola já se perdendo ali. Fica com tranquilidade. Não deu em nada por aí, Arthur. Flash Produções. Publicidade e mídia. O melhor para promover a sua empresa com vinhetas e até rádio indoor personalizada dentro do seu estabelecimento. 3459 6740. Fale com a equipe da Flash. Muito bem. E você vai participando. Está gostando até agora da postura do Cruzeiro. O resultado está aí. 2 a 0. 17 minutos. Manda sua mensagem. Daqui a pouquinho o Arthur vai registrando. Vai trazendo também mais participações. Afinal de contas, aqui o canal é a voz sereste. O Cruzeiro tenta de novo arriscar na pera direita. Por ali o William. O William retrocede. Fez o passo um pouco mais atrás com o Lucas Silva. Esse para o Matheus Pereira. Tenta trabalhar a jogada do Cruzeiro de novo pela direita. O William. Ele tem a marcação colombiana. Vai trocando passos nesse momento o Cruzeiro. Já sem muita pressa. Já vence o jogo por 2 a 0. Nesse início de jogo. O torcedor que está presente no Mineirão. Está curtindo aqui a nossa transmissão. Está gostando. Está gostando do que vê. Por enquanto o Cruzeiro vai vencendo. A jogada articulada aqui pela esquerda. Domina o caminho 011. Arthur Gomes vai pintar o levantamento para a grande área. Toque de cabeça. Está viva a área. Cruzeiro. Gol. Do Cruzeiro. Matheus Pereira. A bola que estava quase morta na linha de fundo. Ele foi tentar o cruzamento. A bola foi direto para o gol. Direto para o gol. Direto para o gol. Na jogada que começou com o Arthur Gomes. Na inversão. Na inversão. A cruzeiro. O Matheus Pereira. O toque de cabeça. A bola encobriu o goleiro. E foi para o fundo do gol. Alô Brasil. Bora na rede. O Matheus Pereira. Ele foi para o gol. Foi para o abraço. Aí ficou bonito de se ver. A maré está mudando. É um gol de sorte também. O Arthur Moraes. Você disse bem. A jogada pelo lado esquerdo. A inversão. Da esquerda para a direita. Arthur Gomes encontrou o Matheus Pereira. Ele fechou nas costas ali da defesa. Passando realmente em velocidade. Foi mais esperto do que a zaga. Que pedia impedimento. Mas não teve não. Viu, juizão. Ao meu ver, não. Naquilo que a bola foi levantada. Acho que um gol sem querer. A intenção seria. Atestada para o meio da pequena área. Onde fechava. Lucas Silva. Com o nome de surpresa. Mas a bola ganhou um efeito. E encobriu o goleirão. E foi morrer. A bola descaindo no fundo do marmante. Outra vez na rede. No pedacinho que a galera gosta. O Cruzeiro já faz goleada no viderão. Matheus Pereira. Sem querer ou não. O importante é que foi gol 3 a 0. É o Cruzeiro. É o Cruzeiro fazendo 3 a 0. Gol, claro, sendo checado também. Linhas traçadas e o gol. Como a gente disse. A impressão que fiquei confirmada pelo VAR. A decisão final. Gol do Cruzeiro. O Cruzeiro fazendo 3 a 0. Aos 20 minutos de etapa inicial. Entra de novo o Cruzeiro aqui pela direita. Na bola recuperada. Com tranquilidade. Aí o Neres domina. Faz o passe dentro da grande área. É continuar, né? Agora é aquela história, né, Arthur? Fez 3. Faz 5. Faz 6. Vai pra cima. Eu falei antes da bola rolar. Que esse time aí. Já levou amarelo no jogador ali do. Do time colombiano. Pegou o William. Na lateral direita. Hein? O camisa 21. Rubem Manjarres. É. Manjarres. Tá ali. Levou amarelo. Deixa eu até anotar aqui. Deixa eu anotar na minha ficha aqui. Eu dizia antes da bola rolar. Esse time é a baba da baba do futebol colombiano. Eu fico imaginando em que fogueira se meteu esse novo treinador do time colombiano, hein? O que que ele tá vendo, né? Tá 3 a 0. E eu vou falar um negócio pra você. Tá 3 a 0. Se o Cruzeiro apertar aí e não tirar o pé do acelerador, mete 5, 6 só no primeiro tempo, né? Muito bem. E o torcedor, claro, quer justamente isso, né? Que vem pra cima. Agora uma situação de falta ali. O juiz chega, aliás, a elogiar. E tá sempre perto do lance. Preparo físico impressionante do Roberto Pérez. É. Novo, bom. O Arthur chega ali. Já pedindo calma ali pros jogadores colombianos. Afinal de contas, agora não pode perder também a cabeça, né? Falta mais uma anotada para o Cruzeiro. Falta já cobrada. A bola com o Cruzeiro com o Neres. Neres domina. Vem pelo lado esquerdo. Ele para, prende, vê a posicionamento dos seus jogadores, dos seus companheiros. Retrocede. Volta com o Rafael Cabral. É o Cruzeiro vencendo, voltando a vencer o Bireirão. Que coisa boa. A bola esticada. Tem Cruzeiro de novo. Lançamento. Matheus Vital domina o 7 do Cruzeiro. O passe de Calcanhar. Insiste. Matheus Pereira. Tem abertura de bola aqui com o Marlon. Ele prefere o Arthur Gomes. Volta de novo com o Matheus Pereira. Agora sim, abertura com o Marlon. Vai trocando passes do Cruzeiro aqui pelo lado esquerdo. Domina. Tenta de novo. A bola com o Matheus Pereira. Domina. Tenta o toque. Chega ali. Colocando na roda o time do Oriança. E tocando o Bola Cruzeiro. Oriança vai ficando aí desesperado. Toca de bola. Neres. Vital com o Matheus Pereira. Passe um pouco mais de trás para o Lucas Romero. Autor do primeiro gol. Ele que deu uma borrachada para fazer o primeiro gol do Cruzeiro. Inverte a jogada. Joga lá pelo lado direito. Domina o William. O William faz o passe de novo. O meio de campo. Toca a bola ao Cruzeiro. Lucas Silva domina o capitão. Lucas Silva. Abertura com o Vital. Domeira vem com a sete. O Matheus Pereira já está marcado por dois jogadores por ali. Vem um pouco mais atrás. E o Cruzeiro vai tentando e rodando a posse de bola e deixando louco. Viu, Arthur Moraes? O time da Aliança. E o Rafael Martins. Ele está te mandando um abraço. Dizendo que você é pé quente. Assim como o Fernando se abra neste começo. Neste começo de... Aliás, praticamente início de Sul-Americana. Porque é a segunda rodada. Um abraço grande. Rafael Martins. Abraço para todo mundo que nos acompanha. E aproveitar, mando um abraço para o Wesley Matheus, para o Felipe, para o Arthur. Wesley está lá no glorioso bairro Icaivera. Acompanhando. Não perde uma no canal A Voz Celeste. Vamos aproveitar. Vamos dar mais um giro aqui no canal A Voz Celeste. Tempo e Placar na Voz Celeste. Copa Sul-Americana. No Mineirão. E o placar mostra. É a Sul-Americana. Vamos ver o ataque do Cruzeiro primeiro com o Matheus Vital dentro da grande área. Afasta a zaga. Tira de lá o perigo. O placar mostra no Mineirão. Cruzeiro. Cruzeiro. Três. Aliança. Zero. No pedacinho que a galera gosta. Arthur Moraes. É a Voz Celeste. Copa Sul-Americana. É o destaque para você aqui no canal A Voz Celeste. Daqui a pouquinho mais uma opinião do Arthur Moraes. O Cruzeiro vem de novo. Lançamento aqui pelo lado esquerdo. A bola vai chegar com o Marlon. Domina. Tenta de cabeça. Vai levar para ele de fundo. Atrai dois jogadores do Aliança. O Marlon está precisando jogar um pouquinho mais no Marlon. Eu gosto demais do Marlon. A gente está vendo aí. É um jogo em ritmo de treino. O Cruzeiro solto. Está à vontade. Não se pode tirar os méritos. Claro. Do Cruzeiro. A dedicação em campo. A busca pelo gol. Mas o adversário realmente. Ele é muito frágil. É muito fraco. Por isso que o Cruzeiro tem que aproveitar e fazer o máximo de gol possível. Porque aí. Vai trazer para o torcedor uma possibilidade grande. de finalmente o Gabriel Verão que está no banco fazer a sua estreia. Perfeito. Tem muita expectativa no Gabriel Verão. Ele estando bem. É um jogador forte toda a vida fisicamente. De boa visão tática. É um jogador muito importante. Esse grupo do Cruzeiro aí Arthur. É Cruzeiro e União Lacaleira que vão brigar aí. Grupo B e União Lacaleira que será o próximo adversário do Cruzeiro numa terça-feira. sete da noite do dia vinte e três de abril. Vinte e três de abril. Muito provavelmente estaremos de novo lá no Bitaca na grande transmissão da Copa Sul-Americana. Não é isso Pedro Henrique. Grande Pedrão. Olha o cruzamento. O time do Aliança chega com perigo dentro da grande área. O Rafael Cabral olhou. A bola passou. Mas a arbitragem já parava. Marcava o que? Imperimento. Imperimento na primeira tentativa do time do Aliança. Na cobrança de falta. Mas ficou tranquilo. Está ali o Marlon passando. Marlon vamos voltar. Aquela alegria viu Marlon. Aquela alegria que você joga. É um jogador que eu gosto demais viu Arthur. Está devendo. Está realmente devendo. E o Kaique está na sombra dele. Já está tudo beleza aí com o Kaique. Então fique esperto aí. Colégio CJ Educando com Amor. Educação que sempre evolui. Processos seletivos. 2024. Inscrições abertas. 3-3-3-2-6-2-0-3. E vem Cruzeiro de novo dentro da grande área. Arthur Gomes. Agora Escapuriu. Chegou ali para o time do Aliança. Para o Graziani. Mas já marcava também a posição de imperimento na tentativa do Cruzeiro. Venha ser investe. Proteção Veicular. Abraça essa ideia. Olha o zap aí. 3-1-9-1-7-2-10. O Instagram. Arroba. Investe Proteção. O site. www.investeproteção.com.br. Avenida Bira Machado. 736. No bairro Inconfidência. Em BH. Alô João Augusto. É. E você vem com a gente. Vem com a gente. Espalha essa notícia. Espalha para os grupos do WhatsApp. Vem para a nossa transmissão. Porque aqui é a voz celeste. Cruzeirense. Trazendo a emoção para a Cruzeirense. E vem descendo o time do Aliança. O time da Colômbia. Tentando achar um espaço aqui pelo lado direito. Ele faz o passe por ali com o Batalha. Batalha domina. Já vem o Cruzeiro. Recupera a posse de bola com o Matheus Vital. Está bem o Vital. Jogou no meio com o Lucas Silva. Domina o Lucas Silva. O capitão. Abertura de posse de bola com o Matheus Pereira. Um pouco mais atrás. Chegando para o William. O William domina. Tem espaço. O time do Aliança recua todo. Então ele abre lá pela direita. O Matheus Pereira domina. Recebe de volta o William. Está um pouco mais aqui pela direita. Tentando pelo meio. O Matheus Pereira inverte. Joga para o Marlon. O Marlon recebe. Já pelo lado esquerdo. Tenta achar espaço de novo o Cruzeiro. Abertura de posse de bola com o Matheus Vital. Um pouco mais atrás. Roda a posse de bola. Faz o passe ali com o Lucas Romero. Inverte de novo. Chama a direita. O William. E o time do Aliança vai acompanhando. Vai assistindo o Cruzeiro tocando a posse de bola. No Mineirão. E o Cruzeiro tenta de novo. O Lucas Romero tem espaço. Quem sabe mais uma daí, Lucas Romero. Ele para. Prende. Joga um pouco mais atrás. Cruzeiro tem que continuar. Zéivaldo. Vai jogar essa bola dentro da grande área. Faça. Rebate a zaga do Aliança. A posse de bola. A segunda bola vai ser de quem? Vai ser de quem? Vai ser do time do Aliança que vai tentar se organizar para sair. Cruzeiro tenta pressionar a saída de bola. Articula-se lá pelo lado esquerdo. A bola com o Navarro. Figueroa. Chega o Cruzeiro de novo. Pressionando a posse de bola. Quase chegava para ganhar por ali. O Aliança se sapi sai pela ponta direita. A bola com o Navarro. Navarro domina. Tem passando por ali. O camisa de número 23. O Mesa. Tem cruzamento e inversão de jogada dentro da grande área. Chega o time do Aliança com perigo. Domina. Está valendo. Cruzamento para a área. Afasta o Neres. Tira de cabeça. Aí para a proteção. Sai o Rafael. Cabral fica com a bola na chegada que levou um melhor perigo aí do time do Aliança da Colômbia. A jogada pelo lado esquerdo. Lançamento por ali. O Marlon junto com o Rafael Cabral. Acabou facilitando a vida do goleiro. Estrelado do goleiro Celeste. É posse de bola do Cruzeiro. Abertura ali pela direita. Vai tentar de novo jogar ali com o William. O William domina. Para. Aprende. Chama de novo o Matheus Pereira. Vamos nos aproximando dos 30 minutos. Etapa inicial do jogo. O Cruzeiro vence. Já constrói uma boa vitória. 3 a 0. No Mineirão. Para espantar essa questão do título perdido. Para voltar aos eixos. Para a estreia do Fernando Seabra. Vamos lá. Quem sabe, né? No segundo tempo tem a estreia do Cruzeiro. Vamos acompanhar. Cruzeiro vai tocando. Não pode ser de bola com o Neres. Neres faz a abertura ali com o Zeivaldo. Zeivaldo domina. Também fez gol de cabeça. O zagueirão estrelado. Lançamento do Cruzeiro. Arthur Gomes de novo. Livre. Sempre pela esquerda. Ele domina. Para. Prende. Reclama. O Arthur está dando o quê ali? Arthur. É impedimento, né? Está reclama. Isso que reclama ali não conforma com a marcação. O Arthur Gomes. Gente, não vamos tirar de forma alguma o pé do acelerador não, hein? Eu acho que tem procedência a reclamação do Arthur Gomes. Também. Eu acho que ele partiu depois do lançamento e não antes, como acusa ali a arbitragem. Tem procedência a reclamação do Arthur Gomes. Costela em casa. Pediu, aqueceu, comeu. Praticidade e sabor. Produtos prontos em 20 minutos. Vendas no Atacada e Varejo. 9-8-1-0-8-8-1-29. E a nossa transmissão está legal aí, pessoal? Para responder, você que está participando, está legal aí? Eu achei que deu uma pausa aqui e tenha ocorrido aí algum detalhe. Na nossa conexão. Parece que está tudo ok, né, Daniel Moreira? Parece que está tudo ok. Olha o Cruzeiro no Atac. Tem Cruzeiro de novo. Bora dominar daqui pela esquerda. Quem aparece é o Matheus Vital. Ele vai para o drible. Tem cruzamento. Rolou para trás. Gira. Afasta. A zaga. Afasta. A zaga do Orienza está desesperada. A zaga do Orienza com o Cruzeiro aqui pela esquerda. Tentava dessa vez o Matheus Vital. Agora volta com o Neres. Neres domina. Faz o passe com o Lucas Romero. Lucas Romero para, prende. Acabou quase perdendo a pós-ceribola, mas a bola sobrou para o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo está ali. Está todo recuado. O time do Orienza. Cruzeiro tem espaço. Tem campo. Vai buscando. Tem que continuar. Como disse o Arthur. Com o pé no acelerador. E buscar mais gols no time do Cruzeiro. É pós-ceribola com o Arthur Gomes. Tem velocidade. Domina o camisa 11. Foi para o drible. Vem o Arthur Gomes. Conseguiu fazer o passe. O passe foi errado. Poderia abrir para a esquerda. Acabou facilitando a vida do marcador do time do Orienza. Que tenta sair para o campo de jogo. A bola com o Pedro Franco. Ele abre ali pelo lado esquerdo. Buscando de novo o Mesa. Esse para o Castilho. Domina. Vem pelo lado esquerdo. Tenta descer do time colombiano. Vai jogar essa bola dentro da grande área. Chega Neres. Afasta de cabeça. Sobra de bola ainda dentro da área. Chegou bem ali para afastar o perigo. Sai o time do Cruzeiro. Ele ficou reclamando. O jogador do Orienza. Segue o jogo. É posto de bola para o Cruzeiro. Lá com o Arthur Gomes. Ele passou de passagem. Arthur Gomes dentro da grande área. Chegou. Opa. Tocou no braço. O juiz disse que nada houve. Fica a reclamação do Cruzeiro. Achei que o lance foi muito rápido também. Viu Arthur? Eu tive a impressão inicial. Que tocou no peito do Navarro. O lateral direito. Mas bola na área. Estoura na defesa. O papel do atacante é botar uma pressãozinha. Isso é mais do que natural. É mais do que normal. Deixa eu ver o pessoal que está interagindo. Bruno Soares. Se não você gostou do Arthur Moraes. Vai para outro canal. Quem que me criticou aí? Eu não vi quem me criticou não Bruno. Mas de qualquer maneira. Muito obrigado. Por você ter me defendido. Mas. Eu entendo a opinião. Né. De todos aí. Tem gente que não gosta. Quem não gosta. Não gosta. Quem gosta. Gosta. E o Bruno Soares gosta. Obrigado meu irmão. Muito bem. A gente vai tendo a oportunidade de rever ali. Tem um jogador sobre um braço do Neres ali dentro da grande área. E aí os jogadores da Colômbia reclamando muito por ali. Arthur. Você sabe que o La Caleira perdeu em casa para a Universidade Católica. Então não é tudo isso não. Perdeu por um a zero. Perdeu por um a zero o Caleira que ganhou. É. Desse time colombiano aí. O Aliança. Então vai bolar todo o grupo aí. Porque. O Cruzeiro. Né. Com essa vitória. A vitória do. 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 No. 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 Isso mesmo. Duas equipes pontuando com quatro pontos. Deixa eu ver quem mais está com a gente enquanto o jogo está parado. O Zé Lenço de Seda está em todas aqui. Calma. 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 O Cabuloso vai mostrar que veio. Que veio quem vai levar a tinta. Para com isso meu filho. Para com isso. Isso aí é a provocação lá do pessoal né. É. Torcedor provocando. Acontece. 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 Mas o Cruzeirão. Olha o Cabuloso aí. 3 a 0 no placar. Agora. Aquele detalhe. Quando a Maré também começa a mudar. Aquele gol do Matheus Pereira viu Arthur. Ah que beleza. O Reinaldo Guimarães está dizendo. Está batendo e morto. Mas tem que vencer né Reinaldo. Não adianta. Se você jogar com o morto. Você tem que realmente. É. Que matar. Matar o jogo. Vencer. Tem que ser. E a Andréia Cristina. A rainha do Belvedere. Está com a gente. Pedindo aquele abraço. Está dado o alô. Partida reiniciada. Com 34 e 30. Só estava dando o Cruzeiro. Não tirem o pé do acelerador. Queremos ver Gabriel Verão no segundo tempo. É isso. E o Andréia sempre coroso. Com abraço. Sempre acompanhando. Acompanhando a nossa transmissão. Já está de volta por ali o Castilho. Ele que estava sendo atendido. Dentro da grande área. Do time do Arianza. Quando tentou atacar. Ficar por lá. É pós-sele. Bola para o time colombiano. O Navarro vai para a cobrança. Camisa de número 2. Não tem pressa. Mesmo perdendo por 3 a 0. Agora sim o Navarro vai para a cobrança. Tenta jogar essa bola. A bola foi de graça. Afasta por ali o Neres. O Zé Ivaldo. Aliás estava no lance. Recupera a posse de bola. O time do Cruzeiro. Tenta pelo meio. Briga por ela. Ali o jogador do Arianza. Estava ali na marcação. O Rubem. Rubem Menjarres. Ele estava por ali. Brigou pela posse de bola. Sombra melhor para o Matheus Vital. A disputa. O Áfiro parou. Vai marcar falta. Falta. Na chegada do Matheus Vital. Falta já cobrada. E vem o time do Arianza. Trabalhando lá pelo lado esquerdo. Domina. Para. Prende. Tenta achar o espaço. Busca ali a descida do mesa. O Pedro Franco. Toca na posse de bola. Recupera de novo. Vem para a marcação. O time do Cruzeiro. Tenta se organizar no setor defensivo. O time Celeste. Melhor para o time colombiano. Que volta. Recupera a posse de bola. 35 minutos. Vem descendo de novo o time colombiano. Já está na intermediação. Tem dois jogadores. Três ali na marcação do Cruzeiro. Acabou imibindo o cruzamento. Que tentava vir do lado esquerdo do time da Colômbia. E para. Prende. O Cruzeiro não dá espaço. Então começa tudo de novo. O time do Alianza da Colômbia. Vai virando o posse de bola aqui pela direita. Trocou na marcação do Navarro. O Navarro domina. Ele faz o passe. Abertura de posse de bola por mesa. Mesa domina. Vem buscando o taque. A bola com Batard. A Batard já chega. Tem dois jogadores ali. Acabou se atrapalhando com bola. A posse de bola vai ser do Cruzeiro. Não pode diminuir o ritmo. O saldo de gols é muito importante. O Cruzeiro tem que aproveitar realmente esse momento. E a fragilidade do adversário. Muito fraco o time do Alianza. Móveis para o celular e escritório. É só conferir a variedade e as melhores condições. E preços também. Que móveis a guiar tem para você. Acesse a guiarflexmóveis.com.br. Olha o Arthur Gomes. Daqui a pouquinho vamos girar de novo. Daqui a pouquinho vamos dar mais um giro no canal. Mas vamos ver o ataque do Cruzeiro. O Matheus Vital fez a abertura lá pela direita. Domina o William. O William para. Volta. Começa tudo com o Neres. E conta recuado nesse momento do time do Alianza. Vem descendo o Cruzeiro. O Lucas Romero. Abertura aqui pela esquerda. Olha o Arthur Gomes. Domina. Volta. Gira. Chama de novo o Marlon. Zeivaldo. Tentativa de evolução pela direita. O Matheus Pereira ali no fundo. Daí ele fez o gol de cabeça. Rolou um pouco mais atrás. Tem marcação dupla para cima dele. Agora se perde a linha de lado. Está dizendo o Arthur Assistente. É só manual, né Arthur? O Matheus Pereira pega a bola ali. Fazendo menção de que foi escanteio. Mas realmente é só manual. E o William já se apresenta por ali. Quem está ligado aqui. Que está pedindo um abraço. É o Bruno Soares. Um salve para a cidade de Matheus Leme. Alô Matheus Leme. Obrigado pelo carinho da audiência. Grande Bruno está com a gente também. Um abraço para Matheus Leme. Tem cobrança de arremesso manual. Lucas Silva. Cruzamento. Afasta a zaga do Orienza. Tira o perigo que rondava por latenta no contra-ataque. Caiu o perigo. Falta. A árbitro vai dar falta, hein? Vai dar falta para o time colombiano. Era um contra-ataque. E vem a amarela aí, Arthur. Sem necessidade, né? Sem necessidade. O jogo não exige de forma alguma esse tipo de falta, né? E ali o jogador colombiano vinha em velocidade e o Marlon tratou de colocar o corpo à frente, né? Fez tipo o paredão, né? Soltou o braço ali, olha lá. Soltou o braço no peito do colombiano que rolou ali na grama amarelada. O Marlon. Ei, Marlon. Como que você está devendo? Não é de hoje, hein, garoto? Não é de hoje. Caique nele. É, o Marlon, para mim, é o meu lateral ainda, viu, Arthur? Mas assim, Marlon, depois da renovação do contrato, mas não jogou mais um, hein? Mas eu confio, eu confio, boto fé que o Marlon vai voltar a jogar muito. Vamos dar um giro, então, aqui no canal A Voz Celeste. Tempo e placar na Voz Celeste. É Copa Sul-Americana, é Mineirão, 38 minutos do primeiro tempo. É jogo grande, é jogo importante, é jogo de Sul-Americano e o placar mostra... Cruzeiro, zero, três, aliança, zero. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, é a Voz Celeste. Copa Sul-Americana, é? Vem com a emoção aqui no canal A Voz Celeste. Tá bonita, gostando, tô certo, tá gostando. E vem Cruzeiro de novo, tem mais Cruzeiro. Lucas Silva pela direita, caiu o jogador Celeste, o árbitro, mandou seguir. A bola volta com o Lucas, Lucas faz o passe pelo meio. A bola chegou com o Arthur Gomes, tá pelo lado esquerdo, vai sobrar com o Marlon antes dele. Chega arrastando tudo por ali, o jogador do Aliança vem pro contra-ataque. Ele tenta de novo aqui, o camisa número 27, o Batalha. Chegou bem na marcação do time do Cruzeiro. Agora o Marlon volta pro time colombiano, tenta um pouco mais atrás, para, prende. A abertura agora foi com o Castillo. Ele volta, retrocede, chama de novo o Mesa. Bora com o Saldanha, roda a posse de bola, inverte lá pro lado esquerdo do ataque. Domina o time da Colômbia, trabalhando por ali o Saldanha. Saldanha domina, para, tem a marcação Celeste, vai chegando ali de fundo. Domina, tenta o cruzamento, afasta a bola, tocou no Lucas Romero. Vai sobrar lá pelo lado esquerdo, ainda com camisa 26, o Gil. Gil domina, briga pela posse de bola, tá valendo tudo. Dentro da grande área, bateu pro Gupas. Passa e vai pra fora. Com perigo, agora chegou o Gil por Larto. Muita liberdade. Primeiro que ele ganhou na beleza ali do William, que patinou por ali, escorregou, sei lá. Permitiu que o jogador colombiano fechasse na área, girasse e fizesse a batida. A bola atravessou a frente do gol e se perdeu a linha de fundo. Olha só, adesivos, banders, fachadas em ACM, sinalização visual, envelopamento de veículos, cortes especiais em MDF e PVC e impressão rápida. Eu estou falando da Sire Company, 3461-5776. E tem um 98871-0409. Sirecompany.com.br E vem Cruzeiro de novo, Cruzeiro lá pelo lado direito, o Matheus Pereira achou bem, um bom passe pro Lucas Romero. Esse fez a abertura de posse de bola com o Lucas Silva pela direita. De novo recebe o Matheus Pereira, driblou, levou pra marcação, rolou um pouco mais atrás dentro da grande área. Chega o Cruzeiro de novo, cruzamento, o Beresvinho. A bola se perde a linha de fundo, é escanteio, hein, Arthur? Matheus Pereira estava no lance, hoje jogando com liberdade. Ele reclama da marcação da arbitragem naquilo que foi pra dividida com o Saldanha ou com o Franco, melhor dizendo. A arbitragem está dizendo que foi bola prensada. Por isso, o tiro de volta, o tiro de meta para o Alianza. Segue Cruzeiro 3 a 0 e por incrível que pareça, é pouco, hein? Exatamente, pelo que produziu, o Cruzeiro podia estar já com 4, 5, não pode parar, como bem disse o Arthur. E aí o treinador da Colômbia, o treinador do time colombiano, vai olhando ali e tenta ajustar o posicionamento dos seus jogadores, mas não está rolando. Cruzeiro vem, vem de novo com o Zé Ivaldo, o Zé Ivaldo domina, torcedor vai fazendo festa. Poderia ser um público ainda maior no Mineirão, mas o torcedor está feliz, está cantando, está vibrando com a torcida com o resultado de momento do Cruzeiro. É posta de bola com o Matheus Vital, domina o 7 do Cruzeiro, abriu com o Arthur Gomes, recebeu de volta. Agora buscando o Marlon, o Marlon vai pintar o cruzamento, cruzamento para a área, olha o toque, agora sim para escanteio. Chegou o Saldanha contra o próprio Patrimônio, Arthur. Saldanha, lateral esquerda, a verdade é que o time do Alianza está apavorado ali, está apavorado, porque o Cruzeiro chega a todo momento. Se caprichar um pouquinho, o Cruzeiro fatalmente chegará ao quarto gol ainda nesse primeiro tempo. Lucas Silva se posiciona pelo lado direito, olha a bola alta. Vem para a cobrança de escanteio, Lucas Silva, pelo lado direito, vai jogar essa bola para a área. Perigo, é perigo, é perigo, quem sabe é o quarto gol. Lançamento dentro da grande área, a briga pelo espaço, chega Zé Ivaldo, toca de cabeça. A bola vai sobrar com a zaga, afasta o perigo que rondava a área colombiana. Mas a posse de bola já vai ser do Cruzeiro, briga, domina, para, prende o Willian, recupera, chega o Zé Ivaldo na cobertura. Domina, não deixa a bola sair, fica com ela, vai roda a posse de bola, vai começar tudo de novo o Cruzeiro. Lucas Romero é quem domina, ele faz a abertura com o Marlon, o Marlon está pela esquerda, vamos lá Marlon. Tem espaço o Marlon, faz o passe, ele chama um pouco mais atrás ali o Arthur Gomes, Arthur domina, roda a posse de bola, chama o Matheus Vital. Vital, recomeça e começa tudo de novo com o Neres, aos 43 minutos, daqui a pouquinho sobe os acréscimos desse primeiro tempo com o Cruzeiro, vem de bola, vamos ver a chegada de novo, sobra de posse de bola do Cruzeiro. Matheus Vital domina, vem pela esquerda, abertura com o Marlon, Marlon para, prende, chama a marcação, devolve para o Vital. Ainda o camisa certinho do Cruzeiro, buscando espaço nesse momento, Arthur Gomes rolou mais atrás, Zé Ivaldo vai bater para o gol, desvio, passa, a bola vai para fora, é escanteio, Arthur. Zé Ivaldo, como elemento surpresa, e a gente vê, pelo comportamento ali do Fernando Seabra, e os demais componentes da comissão técnica, uma sintonia, e aquele sorriso largo no rosto. Mas dá para sorrir mais, viu Seabra? Bota esse time aí, para finalizar legal. Outro escanteio, de novo o Lucas Silva na bola. Lucas Silva, o capitão de novo, na cobrança, eles canteiam o lançamento, o toque do Dineno. Essa bola vem prensada, fica para o domínio do time do Arianza, que vai sair para o jogo sem problema, sem pressão, Cruzeiro já retoma a posse de bola. Um jogo para consagrar o Dineno, né rapaz? Está lá na área, botar essa bola na área, estou vendo aqui o Joaquim Geraldo, estou contigo. Também aqui o Rodrigo Pereira, o Leandro Nunes, Arthur, sou seu fã, mas do seu time não, de qualquer maneira. Obrigado, viu Leandro, pelo carinho. Opa, sangrou ali na disputa de bola, na área o Dineno, que eu falei há pouco, que ainda não botou essa bola lá dentro. Está com o nariz sangrando, hein Washington? Exatamente, aí não pode, né? Teremos dois minutos de acréscimo nesse primeiro tempo, vai tentar estancar esse sangramento ali no nariz, o Dineno. Vai voltar fazendo o gol, Verto. Hudson de Queiroz, boa noite Arthur Baróis, manda um abraço para Helen Cristina de Souza Queiroz. Ela está fazendo aniversário hoje, somos aqui do bairro Esperança, em Justinópolis. Ô Helen Cristina, parabéns para você, muitas felicidades, papai do céu, te abençoe sempre. E que já esteja tudo bem ali com o Dineno, né? Ele cabeceou na cabeça do camisa 23, rapaz, o mesa, aí levou a pior, o nariz sangrando. Exatamente, na disputa de bola, a cobrança de escanteio, mas já vai fazendo aquele curativo ali, tentando estancar o sangramento. Quando chegamos a 46 minutos, o Arthur prometeu jogo nesse primeiro tempo até 47. Cruzeiro tem, quem sabe, mais um minuto para a pressão, para quem sabe, mais um gol, mais um gol, Cruzeiro. Mas quem toca a posse de bola é o time do Alianza, que tenta de novo, ó, ó, já erraram a saída. Matheus Vital, posse de bola com o Lucas Romero, vem de novo o Cruzeiro, Matheus Vital recupera, chega rasgando, tirando o perigo, o time colombiano. Vai tentar o ataque, quem sabe o último nesse primeiro tempo aqui pela direita. Tem a passagem por ali do mesa, aprendeu bola, segurou, agora sim, ajustando e chamando o jogador, que é exatamente o 27, o Batalha. Batalha domina, ele para, prende, vai jogar essa bola dentro da grande área, com perigo, dominou, chegou, bateu para o gol! Gol do Alianza! Não valeu! É, nossa senhora! Rangel, hein? Sobrou a bola para ele, até assustei, porque apareceu livre. Mas se não está impedido, Arthur, claro, as linhas vão ser traçadas. O Rangel já ia fazendo gol no Mineirão. Mas estava, 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 estava. Ele saiu, saiu ali nas costas do Romero, ali do Lucas Silva, melhor dizendo. Partiu antes do lançamento, ele está, ele está checando, mas ao meu ver, impedido. E que isso acorde o Cruzeiro, que isso acorde o Cruzeiro, não pode dar vacilo não, gente. Era para estar 5x0 aí no barato, 5x0 no barato. Agora que eu achei que o José Austá, que falou o nome do filho dele, lá em Manhoaçu, Durval, em Manhoaçu. O José Austá, que é lá de Ibiá. Vando Alves também está com a gente. Pessoal, o Seabra não podia ter saído, não. Teria que ter dado continuidade de trabalho. É isso aí tudo, a gente já abordou, já falou. E o lance ainda em revisão. Glaucio Dias, atua. Nota 10 aí para o trabalho. Muito obrigado pelo carinho. Lance em revisão. Então, eu acho ainda que está impedido, hein, Arthur? Impedimento. Impedimento vai ser confirmado pelo que a gente percebe das linhas sendo traçadas, né? A linha vermelha está à frente da linha azul nesse momento. Vai ser confirmado o impedimento. Não valeu, mas como diz o Arthur, tem que ficar de olho aí. 3x0, poderia ter 4x5. E o Arthur está confirmando nesse momento o impedimento, Arthur. Ele não poderia, evidentemente, fazer diferente. Diferente. Nem teria como. Videogames é com a MyGames, pessoal. Compra, venda, troca, conserta aparelhos e acessórios em geral. Na MyGames tem balas e mochilas, brinquedos e camisas de futebol. Amiro Machado, 1667. Acesse arroba mygames.games. E trilhou a pita aí. Pois é, a pita, um árbitro no primeiro tempo. Termina a etapa inicial com 3 para o Cruzeiro. 0 para o Alianza da Colômbia. Para a sorte do Cruzeiro. Ufa, esse lance estava impedido. Permanece o 3x0. E aí tem todo esse trabalho aí na segunda etapa. O que o Seabra vai dizer para os jogadores para que o Cruzeiro continue, Nerto? Exatamente. Com essa vitória. E vocês podem ir para o Pit Stop aí. Daqui a pouco no camarote vai ter aquele pão de queijo gostoso aí. O café já está quentinho. O suco está ali também para ser servido. Já, já, aquele pão de queijo aí para a merenda de vocês. Eu estou vendo lá. Está beleza. Estou bonito aí, Diogo? Estou bonito aí? Não tem jeito não, né, Arthur? Para com isso. Eu sou feinho, mas bonzinho. Olha, meu recado para vocês aí do outro lado. Vamos interagir? Passa a sua mensagem aí. Vamos conversar aqui. Vamos dialogar. Eu vou falando dos gols. Ô, Diogo, eu não sei se foram montados os gols lá. O nosso Daniel aí mandar os gols para a gente poder reprisar os gols aí, né? Já, já, o Daniel vai estar mandando para a gente aí os gols para a gente poder reprisar. E vamos reprisá-los aqui, né, nesse intervalo. Estou vendo aqui a audiência ainda do Bruno Soares. Aliás, o Cláudio Silva, que continua com a gente aqui. Elias José, Paulo Malaquias. Esse goleiro é horrível. Um chute no Rafael e um gol. Mas estava impedido, né? É, rapaz. Mas o Seabra está chegando. Seabra está chegando e tem que ver essa situação. Olha, peças para caminhões, ônibus, vãs e picapes é com a Paiu Diesel. Tradição de décadas no mercado e com seis lojas. Valorize seu tempo. A Paiu Diesel 33283800. Vocês viram que eu não falei mentira antes da bola rolar. Não falei mentira. O que é que eu disse? O que é que eu esperava do Cruzeiro na estreia do Seabra? Vitória. Bom desempenho. E que o Cruzeiro era o amplo favorito. Não só para jogar em casa, mas porque ia jogar contra a baba da baba do futebol colombiano. E está se confirmando. E esse 3x0 aí, se o Cruzeiro finaliza um pouquinho melhor. Se o Cruzeiro aperta um pouco mais aí o pé nesse acelerador. Estava aí voando 5x0 assim. No barato. 5x0 no barato para voltar no segundo tempo. Já com o Gabriel Verón, já com o Barreal, já com o Cifuentes como desejo do torcedor. E para o Seabra fazer também aí, implementar algumas experiências. Ou sei lá, conhecer mais esse elenco do Cruzeiro. Eu estou aqui esperando, viu? Vocês interagirem com a gente. Estou esperando aí. Já, já eu vou destacar. Mande a sua mensagem aí. O que você achou do primeiro tempo? O que você está esperando do Seabra? Gostou do que viu? Não gostou? Gostou só do placar? O desempenho está sendo bom? Não está? Para não só eu comentar, não só eu falar. Porque cada brasileiro é um treinador. E a opinião de vocês é muito mais importante que a minha. Já, já eu vou trazer a reprise dos gols aqui. Coopertax. A maior e melhor cooperativa de táxi da América do Sul. Presente em todos os eventos CBH. Transportando você com total conforto e segurança. Baixe o app Coopertax ou ligue 21 08 24 24. Olha, quero mandar um abraço para o grande presidente da Coopertax, que foi reeleito. Aliás, estou até esperando sua mensagem, viu, Fábio? Estou esperando aqui o Leonardo Fábio da Coopertax. Grande presidente, grande Leonardo Fábio, grande presidente da Coopertax. Estamos parabenizando ele por mais uma eleição. É um trabalho, assim, de muita competência. Ele implantou uma modernidade muito grande nesta cooperativa, que não é a maior do Brasil, não é a maior da América do Sul. É a melhor da América do Sul. A Coopertax, ele mantém um intercâmbio aí com o exterior. Está sempre em atividades e trazendo progresso, melhorias ainda mais para a Coopertax. Ô, presidente, eu estou falando aqui na nossa transmissão, na nossa jornada esportiva, viu? Eu sei que você jogou contra domingo, mas você está aqui com o canal A Voz Celeste sempre nos prestigianto, sempre nos apoiando, tá bom? Tudo que eu estou te mandando aí não é zap, não. É que eu estou no ar aqui falando e bem de você. Aliás, nem poderia ser diferente, né, presidente? Tem que falar bem mesmo. Terneiro Carnes também no Barreiros, sempre presente naquela festa com os amigos de churrasco, oferecendo a melhor carne e uma variada linha de produtos embebidas e também para a sua mesa. Todos os itens para o seu churrasco na Avenida Olindo Meireles 2320, no Santa Helena, em BH. Terneiro Carnes. Olha, hoje é estreia do Seabra, ainda não está valendo. Ainda não está valendo. Está treinando para estrear no Brasileiro. Hoje é treino, hoje é treino de luxo no Mideirão. Treinando contra a baba do futebol colombiano. Não estou tirando os méritos dos 3 a 0, não. Mas está treinando o Seabra para estrear para valer contra o Botafogo, domingo 5 da tarde no Mideirão. Aí eu vou para o Mideirão. Aí eu estarei no Mideirão com o canal Voz Celeste, com o professor Welton Ferreira, com o Austin Luiz, enfim, toda a nossa equipe. Porque aí vai ser para valer. Começar em casa o brasileiro tem que começar com vitória. E vai encarar o Botafogo. Daqui a pouco o Diogo vai até trazer aqui. O Diogo, verifica para mim o resultado do Botafogo aí na Libertadoras, você e o Washington. Porque será o adversário do Cruzeiro. Será o adversário do Cruzeiro, domingo, começando o Brasileirão. Sindicato dos Comerciários, oferecendo ao seu associado, clubes de lazer em BH, e também do Espírito Santo, com atendimento médico em mais de 25 especialidades, numa clínica do centro de BH. Seja sócio e desfrute do melhor. 2101-0111. Eu vou interagir aqui com o meu público. Perdeu de 1 a 0. Para a LDU. Para a LDU, para a LDU. Perdeu para a LDU, na altitude lá de Quito. Perdeu por 1 a 0. O Botafogo já tinha perdido na sua estreia também na Libertadores. Vai perder domingo de novo. Vai perder de novo. Exatamente. Nessa toada, nesse pique, nessa alegria aí, nesse novo astral, sob o comando aí do nosso Fernando Seabra, vai dar tudo certo. Enquanto você coloca aí, eu vou trazer o primeiro gol. O Gleidson José, primeiro tempo, o time marcando alto e principalmente marcando por zona. Vamos ver o segundo tempo se continua assim. Legal, boa sua observação. Wesley, Matheus, Arthur, já acho que o Kaique tem que ter uma chance, até para acordar o Marlon. Concordo com você. E o Seabra saberá ver isso, com toda a propriedade, que ele conhece o Kaique da base. Gaspar Dias, esse Marlon é o maior enganador. Caiu muito de produção. Cabulosos Portmix. Aliás, se eu mandar um abraço para Portezeiros. Portezeiros, Portezeiros, Portezeiros também e Portezeiros. Abraço aí para o Felipe Santana. Cruzeiro tem essa mania de começar o jogo com uma explosão e passa de 20 minutos e começa a capengar. Está dizendo o Rodrigo Pereira. Aí eles vão ter que detectar como é que está o preparo físico, né? Agora é novo preparador e tudo mais. Júlio César Cabral salvo pelo gol. Pelo VAR. Pelo VAR. William Amorim. Cruzeiro vai jogar na rota para alugar, para colocar. Como é que é? Cruzeiro vai jogar. Não entendi essa mensagem, não. Bom, mas vamos que vamos. O Rodrigo Pereira me respondeu aqui. Botafogo está mal. Eles falam tanto mal da gente que estão pagando com a língua. Eurico Lima, o Arthur Moraes é atleticano. Só fala mal do Cruzeiro. É. Ô Eurico Lima, eu li a sua mensagem aqui. Tenho o maior respeito por você, mas você não passa de um gozador. De um brincalhão. Sabe o que eu posso dizer para você também? Vá curtir o título que o Larcamão entregou para vocês, meu amigo. Que o Cruzeiro entregou de bandeja para vocês. Vá curtir o seu time. Se preocupa com o seu time, cara. Meu Cruzeiro está aqui no meu coração. E a gente vai forra ainda, hein? Lá na frente a gente se encontra, porque o mundo gira. É, amanhã o Cruzeiro vai estar em alta. A gente não vai viver só de safra a vida inteira, não de Ronaldo. Dessa falta de investimento, não. Lucas Valeno arriscou de fora da área e o Austin Luiz contou assim a história do primeiro gol. Vamos, João. Vamos aí, vamos botar na ponta. Arthur Gomes, ele faz, para, prende, toca com o Matheus Pereira. Um pouco mais atrás com o Matheus Vital. Recebe de volta. Lançamento da posição é legal. Arthur Gomes levou para a perna direita. Faz o passe, Arthur. Domina, prende bola. Rolou para trás. Lucas Valeno bateu para o gol. Golaço! Gol! Do Cruzeiro, do Cruzeiro, um cabuloso. Eu dizia, Arthur Gomes, solta a bola, Arthur Gomes. Nessa bola que sobrou, Lucas Romero. Lucas Romero chegou, invadiu e soltou a bomba de perna direita. Para vencer o goleiro, para vencer o Graziani, para mandar a bola para o fundo do gol, para o fundo das redes. El Perro, Lucas Romero, ele foi para o gol, foi para o abraço e ficou bonito de se ver. Olha o cabuloso. Inaugura o marcador, Alô Brasil, bola na rede. Um para o Cruzeiro, Lucas Romero. Zero para o Alianza, Arthur Moraes. É isso, Lucas Romero. Volante elemento surpresa, no que recebeu, clareou. E arriscou, no que foi, feliz. Como é bom, numa estreia de treinador, o Cruzeiro já chega lá dentro em pouco tempo. Um arrebate preciso, aquilo que Lucas Romero. Arriscando de fora da área. E aí teve o gol do Zé Ivaldo, né? Teve o gol do Zé Ivaldo. Esse aí foi no escanteio. Segundo escanteio, seguido da esquerda. Zé Ivaldo, o zagueiro na cola dele, de nada adiantou. Não teve mais impulsão, reclamaram até de falta. Carga faltosa, mas o gol foi legal. Vem a cobrança, Matheus Pereira, o 10 do Cruzeiro. Espero muito de você sempre, Pereira. Autorizado, ele vem para o cruzamento, lançamento dentro da grande área. Chega para o toque de cabeça. Gol! Do Cruzeiro, do Cruzeiro do cabuloso Zé Ivaldo. Subiu o Zé Ivaldo de cabeça na cobrança de escanteio. O Arthur dizia, esse time é baba. Time baba tem que fazer gol. Subiu livre, para testar da firme para o fundo do gol. O Zé Ivaldo, ele foi para o gol, foi para o abraço. Aí ficou bonito de se ver. Olha o cabuloso, ampliando o marcador. Agora, Cruzeiro 2. Alianza 0, Arthur Moral. Está realmente com um rolo compressor. Não deixa o time do Alianza Colombiano. Do Cruzeiro, na marca dos 11 minutos, zagueiro Zé Ivaldo. Esse caiu nas graças do torcedor. Está me respondendo aqui o presidente Leonardo Fábio, lá da Cooper Taxi. Abração para você mais uma vez, presidente. O Gleis Freitas, você está me perguntando a minha opinião sobre o jogo do Cruzeiro com o Botafogo. É domingo ainda, Gleis. Vamos concentrar nesse jogo aqui. Agora, se você quiser saber meu palpite, KTO, eu vou dizer que o Cruzeiro vai ganhar domingo no Botafogo. Não sei de quanto. Vai jogar bem com o Fernando Seabra e vai começar esse campeonato brasileiro. E aí o Cruzeiro estava bem. Continuou o rolo compressor para cima, apertando. Não deixava respirar o time colombiano. Aos 19 minutos, Matheus Pereira. Arthur Gomes invertendo da esquerda para a direita. Ele fechando quase que na junção da linha de fundo. Da risca da linha de fundo. Cabeçou. Eu achei que queria dar uma assistência para o Lucas Silva, que apareceu na hora como elemento surpresa. E não é que a bola entrou? Escreveu, fez um efeito. Ganhou um efeito e foi morrer no fundo do barbante. Descaindo no fundo do barbante. O Austin Luiz descrevia assim esse terceiro gol. A jogada articulada aqui para a esquerda. Domina o caminho número 11. Arthur Gomes vai pintar o levantamento para a grande área. Toque de cabeça da Viva Ária! Do Cruzeiro! Do Cruzeiro! Matheus Pereira! A bola que estava quase morta na linha de fundo. Ele foi tentar o cruzamento. A bola foi direto para o gol. Direto para o gol. Direto para o gol. A jogada que começou com o Arthur Gomes. Na inversão, na inversão. Ah, Cruzeiro! O Matheus Pereira, o toque de cabeça. A bola encobriu o goleiro e foi para o fundo do gol. Alô, Brasil! Morou na rede o Matheus Pereira. Ele foi para o gol. Foi para o abraço. Aí ficou bonito de se ver. A maré está mudando. É um gol de sorte também. Oh, Arthur Moraes! Você disse bem. A jogada pelo lado esquerdo. A inversão da esquerda para a direita. Arthur Gomes encontrou Matheus Pereira. Ele fechou nas costas ali da defesa. Passando realmente em velocidade. Foi mais esperto do que a zaga. que pedia impedimento. Mas não teve não, viu, Juizão? Ao meu ver, não. Naquilo que a bola foi levantada. Acho que um gol sem querer. A intenção seria atestada para o meio da pequena área onde fechava. Lucas Silva, combinamento de surpresa. Mas a bola ganhou um efeito e encobriu o goleirão e foi morrer. A bola descaindo no fundo do marmante. Outra vez na rede. No pedacinho que a galera gosta. O Cruzeiro já faz goleada no viderão. Matheus Pereira. Maravilha, maravilha. 3x0 o Cruzeiro. E foi pouco porque antes dos 20 minutos o Cruzeiro fazia 3x0. Dava a impressão de que está gostoso o pão de queijo. Eu acho que está bom, né? Muito bom, Gato. Muito bom. Essa é de prima, de prima. Mas aqui eu imaginei agora vai, vai, vai golear. Vai golear. É 5, 6. Bom, os dois times já, já voltaram. Na verdade o Cruzeiro ainda está voltando. Eu não vejo ali movimentação de de mudanças, não. Pelo menos em princípio ali eu não vejo nenhuma movimentação ali de mudanças de lado a lado. Vejamos a saída do jogo. É do Cruzeiro. Está de volta o Washington Luiz. Muito bem. Apita o árbitro. Já tem bola rolando na etapa complementar. O pedacinho que a galera gosta Ato Moraes É a voz celeste Copa Sul-Americana É o Cruzeiro na Copa Sul-Americana e você vem com a gente emoção total para você ligado e ligado aqui no canal A Voz Celeste grande abraço para você para a nossa audiência toda você que nos acompanha em todos os lugares você que está no Brasil inteiro no mundo inteiro acompanhando a nossa transmissão Cruzeiro mesmo também o time do Aliança aparece mesmo por aí sem mudança mesmo né Arthur? É em princípio sim a gente não viu nenhuma movimentação por ali agora eu imagino o treinador deles se mantém o time que está gostando vamos ver o time do Aliança chega chutou fraquinho ali o Rafael Cabral fez a defesa sem problema o Gil quem estava por ali e eu ri foi do torcedor o Cabral foi salvo pelo VAR e é verdade o Rafael Cabral fica atento aí meu filho o público realmente hoje pequeno no Mineirão o que comprova o descontentamento pela perda do título mineiro mas gente é bola para frente não adianta chorar o leite derramado não tem que continuar a temporada é longa vem aí um brasileiro né que é bastante longo e tem essa Copa Sul-Americana que pode representar aí um dinheiro importante para o Cruzeiro mas aqui Ronaldo entrou grana gasta Ronaldo entrou a grana contrata compra tem que contratar Ronaldo você abre tem que falar com você aí com sua diretoria gente vamos trazer cinco reforços aí pelo menos para o Brasileirão muito bem aí que o torcedor espera tem então o Cruzeiro por ali houve uma disputa de bola Matheus Pereira com o jogador colombiano tô caindo ali o jogador da Colômbia reclamando de alguma coisa vamos ver o que marca a arbitragem por ali na tentativa do Cruzeiro dois minutos etapa e complementar de jogo no Mineirão caído está o jogador colombiano vamos ver se o árbitro vai marcar alguma coisa favorável ao time da Colômbia vai recebendo atendimento médico ali né Arthur isso e eu mando um abraço para o Roberto da Pacto União Celeste tá ligado e falando justamente dessa situação do público de minuta no Mineirão o jogo tá parado e você conferindo jornada Celeste KTO aqui com a gente KTO onde a diversão acontece faça o seu cadastro KTO ponto com e aí tá arriscando seu palpite no Cruzeiro claro faça a sua aposta esportiva vamos brincar faça a sua fé torcedor muito bem faça a sua fé e ali o Saldanha tava recebendo atendimento médico o camisa número 16 do time do Alianza daqui a pouquinho já vai voltar e o Cruzeiro vem Zé Invaldo tem cruzamento para dentro da grande área tem de novo escanteio colocou para fora o Navarro chegada do Cruzeiro e ganha escanteio pela esquerda Arthur é porque já chegava por ali o Matheus Vital completamente surpresa pelo lado esquerdo Arthur Gomes não se ligou no jogo ainda hein não se ligou no jogo sério candidato aí para a estreia do Gabriel Verão de repente se o Arthur Gomes já já for sacado do time muito bem daqui a pouquinho quero saber do Arthur quando mais ou menos ali fosse ele o treinador colocaria o Verão viu tem cobrança de escanteio o time do Cruzeiro lá pela esquerda vai jogar essa bola para a área esperando a autorização por ali o Matheus Pereira para mandar a bola para a área do time do Alianza é pelo lado esquerdo autorizando agora sim levantamento para dentro da grande área caiu o jogador tá valendo o Neres domina chega o Matheus Vital ouvir esvinho os jogadores do Cruzeiro reclamando o Zé Ivaldo também o que que tá marcando na arbitragem Arthur? o Zé Ivaldo tá dizendo que foi deslocado lá na área naquilo que subiu ali com o Figueroa ele está reclamando de um possível desequilíbrio na verdade chega pra lá por trás da defensiva ali colombiana tem tudo se o juiz não marcou nada ele tá dando uma parada ali tá ouvindo ali o pessoal do VAR sim tá esperando né pra ver se o VAR vai falar alguma coisa agora já mandou tocar não funcionou ali a reclamação do Cruzeiro atenta a saída de bola o time do Alianza chega pressionando o Cruzeiro estica essa bola ali pelo meio recupera a posse de bola o Cruzeiro brinca por ela toca de cabeça do Dineno sai da área voltou Lucas Silva fez bem o drible Lucas Silva abertura de posse de bola com o Matheus Pereira pela direita domina o camisa 10 leva pra perna esquerda volta com o jogador Lucas Silva esse pro William William gira a posse de bola com o Matheus Vital dominou tenta a bola esticada em profundidade chega afastando o perigo o time da Colômbia joga a bola pra trás ali o zagueiro tá com dificuldade extrema na saída de bola o time do Alianza e o Saulo Dias tá dizendo grande Washington saudades de quando fizemos faculdade abraços meu nobre grande Saulo Saulo tá com a gente que coisa boa fizemos a faculdade juntos mesmo grande garoto esse sabe muito hein era árbitro também depois você diz aí viu Saulo se continua apitando arbitrando os jogos o Cruzeiro vem de novo dominando o posse de bola por ali Matheus Vital dentro da grande área vai chegar ali de fundo tenta o cruzamento toca ali no jogador do time do Alianza fica a reclamação o árbitro tá dando tiro de meta Arthur bola prensada entre o Vital e o camisa número 5 Franco por isso ele confirma apenas o tiro de meta alô dona de casa alô família e todos que buscam economia confira sempre no site as grandes ofertas do Super Luna supermercados Super Luna sempre o melhor pra você são 12 lojas as espaladas e Betinho contagem Sarsino e Galapéi Milité e Brumadinho eu falei Super Luna 3x0 é pouco hein Cruzeiro 3x0 é pouco tá dizendo Arthur concordo demais com você agora Arthur Moraes se fosse você o treinador do Cruzeiro esperaria ali os protocolares dava 20 minutos já colocava o Verão porque o jogador se foi relacionado tem condições de jogar né Arthur eu já teria voltado pro segundo tempo com duas alterações com duas alterações com o Gabriel Verão e com o Barreal essa é a realidade teria colocado os dois ah quem que eu poderia sacar aí ah eu tiraria primeiro o Arthur Gomes tiraria até o um volante tiraria até o volante sinceramente o Lucas Silva porque esse time não oferece perigo algum e vem Cruzeiro de novo lá pela esquerda tenta o cruzamento afasta a zaga a para volta com o Cruzeiro o Lucas Romero domina faz o passo pro Lucas Silva vai tentar a jogada pela direita interceptada chega tirando ali a zaga do Alianza que tenta articular a jogada pela direita com o Batalha a Batalha domina tem a marcação do Marlon ainda o Batalha insiste tenta o lançamento dentro da grande área a bola ouve desvio tenta esforçar-se por ali o Willian volta com a posse de bola e faz o passe então pra Zeibaldo que domina e tenta a articulação pela direita recupera o time do Alianza chega dentro da grande área olha o Batalha bate pro gol e é gol gol do Alianza Lima aliás do Alianza da Colômbia antes fosse o Alianza Lima chegou por lá o Batalha a gente dizia no primeiro tempo a bola que chegou o Cabral tomou o gol no segundo tempo na bola que chegou o Batalha mandou pro fundo do gol diminui no Mineirão três Cruzeiro um Alianza da Colômbia Arthur dormiu no ponto dormiu no ponto ali na marcação o Cruzeiro que saída errada que vacilo o Willian se esforçou totalmente na direita e aí o que aconteceu o Neres foi lá pra tirar jogou no pé do adversário o Cruzeiro frouxo na marcação a bola chegou pro Batalha ele ganhou a área e bateu com consciência pro canto esquerdo canto esquerdo baixo do Rafael Cabral como ele aceita todas aí não é nem surpresa mais diminui com muita facilidade a baba do futebol colombiano a equipe do Alianza 3 a 1 Cruzeiro ah meu Deus do céu esse gol é aquela história né a gente já falou o torcedor já dizia foi salvo pelo VAR no primeiro tempo o Rafael Cabral e agora já tomou o gol vem Cruzeiro de novo dentro da grande área brigando tem que voltar pra aquela volúpia pressionando criando oportunidades o Cruzeiro quem sabe esse gol aí faz o time voltar a ser aquele rolo compressor né impressionante aos 7 8 minutos 8 minutos da etapa inicial o time do Alianza descontando é a porta de bola com o Cruzeiro o Lucas Silva domina ele gira um pouco mais atrás ali com o Lucas Romero recupera começa de novo o Cruzeiro tem que ir pra cima Matheus Vital tem por ali a marcação foi pro drible chega melhor pra marcação volta de novo a porta de bola com o número 7 do Cruzeiro ele faz o passe um pouco mais atrás Eivaldo domina o camisa 5 Lucas Romero Romero vai buscando espaço de novo se fecha o time do Alianza vem de novo com o Lucas Silva domina o camisa 16 abertura de posse de bola lá pelo lado esquerdo vem Cruzeiro com o Arthur Gomes um pouco mais atrás tocando e procurando o brecha procurando espaço pra chegar pela esquerda caiu o jogador do Cruzeiro o Arthur manda seguir Cruzeiro com a posse de bola ainda domina gira pela ponta direita com o Zé Ivaldo Zé Ivaldo domina tenta jogar essa bola dentro da grande área disputa Lucas Romero afasta a zaga do Alianza e aí tem que tomar cuidado com o contra-ataque vem contra-ataque Gil domina esquece a posse de bola Zé Ivaldo vem e Lucas Romero viga pela posse de bola já perdeu o time do Alianza retoma vai ganhando confiança o Alianza tenta a jogada lá pelo meio afasta Lucas Silva quem sabe agora no contra-ataque do Cruzeiro parou foi falta professor falta pro Cruzeiro por ali Arthur olha o Fernando Cerro tem que dar uma acordada nesse time do Cruzeiro então relaxando afrouxado na marcação e vem de encontro a um comentário que eu vi há pouco aqui no nosso canal deixa desenrolar da jogada Lucas Silva pegou muito embaixo a bola subiu segue aí Arthur eu não me lembro quem foi mas diz o seguinte Cruzeiro começa sempre assim vinte minutos em cima depois vai afrouxando diminuindo o ritmo já não aguentando fica no bagaço aí ó facilidade que teve o Batalha de fazer o gol daquilo que recebeu fuselando e pé canhoto pro canto esquerdo baixo do Rafael Cabral que pulou né olha lá pulou braço curto não consegue achar a bola né não dá se o Fernandes se abre e insistir com o Rafael Cabral nessa meta estrelada ele vai estar de brincadeira me perdoem aí eu fico pensando que o Anderson que é o jogador que teve contrato renovado mas nunca jogou é preciso pelo menos testar o jogador né a gente ter condições de ver se ele de repente vai entregar um pouco mais agora nesse lance vale dizer também que a marcação foi frouxa né toda ela errou muito também o sistema defensivo do Cruzeiro mas o Cabral é isso que a gente sabe que é sempre né impressionante agora tem falta o Cruzeiro falta pra cima do Matheus Pereira né Arthur é e tá pedindo ali o cartão não mostrou não pro Franco o Pedro Franco eu achei que ele chegou duro ali na marcação ficou na falta é na intermediária o próprio Matheus Pereira na paquera da bola 3 a 1 Cruzeiro fez um papelão num erro na saída de bola e aí deu no que deu o batalha foi lá e se consagrou diminuiu pra motivar um pouquinho a equipe colombiana mas se apertar aí meu amigo se tiver vontade dá pra chegar muitos gols ainda muito bem tem cobrança de falta eu acredito vamos lá vamos confiar vamos botar fé que o Cruzeiro vai fazer mais um gol vai pra cobrança o William rolou deixou pra trás o Marlon bateu pro gol afasta a zaga é sobra da aposta de bola o William pela ponta direita domina vem cruzamento pra área afasta zaga de cabeça sobra de bola ainda do Cruzeiro domina fez o passo por ali o Marlon um pouco mais atrás recupera tá de novo recuado né estrategicamente vai recuando o Alianza pra tentar quem sabe buscar um contra-ataque tem que ficar atento o Cruzeiro Lucas Silva roda a aposta de bola camisa 16 Matheus Pereira domina já chega a marcação faltosa pra cima dele Arthur Saldanha mas deu a vantagem e segue o Cruzeiro Lucas Silva camina camisa 16 fez o passe um pouco mais aqui a direita com o William domina prende o bola volta de novo tenta achar o espaço a bola com o Neres volta com o camisa número 27 vai começar tudo de novo o Cruzeiro é lá pelo lado esquerdo tenta agora a aposta de bola chega com o Matheus fez o passe recebeu com o Marlon de novo Lucas Romero tá pedindo bola o Zé Ivaldo recebe o camisa 5 do Cruzeiro tem o passe aqui pela direita com o William o William vem de novo linha de fundo o Zé Ivaldo vai pintar o cruzamento afasta a zaga soprou ainda com o Zé Ivaldo de novo pela direita cruzamento toque de cabeça defendeu olha a sobra passa a bola se perde a linha de fundo escanteio Arthur a defesa em dois tempos a insistência do Zé Ivaldo aparecendo esse tá jogando mais do que o Arthur Gomes que é atacante o Zé Ivaldo tá fazendo a dele ainda tá fazendo o que o Arthur Gomes não faz que é dar as assistências o Dinero tentou aí o goleiro espalmou o Matheus Pereira foi em cima na dividida bola no goleirão escanteio pelo lado direito pelo lado direito quem sabe o Cruzeiro quem sabe Cruzeiro eu confio quem sabe bota a fé que o Cruzeiro vai fazer mais um cobrança de escanteio pela ponta direita tá ali o goleiro Graziani orientando seus companheiros Lucas Silva cobrança de escanteio afasta zaga agora sobra ganha altura não ganha distância volta pela ponta esquerda Arthur Gomes vai Arthur pelo lado esquerdo para prende quem sabe e aí vai fazer o que Arthur já parou marcou impedimento o impedimento marcado por ali é posse de bola para o time da Colômbia a Sire Company tem as mais variadas soluções em comunicação visual para a sua empresa evento e até mesmo para a sua casa oferecendo todos os tipos de soluções em sinalização e comunicação visual Sire Company você sonha a gente realiza vai sair William número 12 eu acho que vem aí o gasolina né gasolina com a 2 está entrando gasolina 2 William deve estar desgastado e saiu o Marlon sai o Marlon entra o Kaique sai o Marlon entra o Kaique troca de laterais né é trocou as duas laterais William e Marlon saindo entrando então o gasolina 2 o Kaique com a 6 Kaique para garantir a vaga para garantir a posição o Marlon está dando mole aproveita porque você tem muito potencial andou lesionado desde os tempos da seleção aliás 2 laterais que se lesionaram em seleções de base o Kaique e o Arthur lateral direito que hoje voltou pelo Bayer Leverkus ficou no banco na vitória sobre como é que é o nome daquele time lá da Inglaterra do Lucas Paquetá do Lucas Paquetá eu vou West Ham West Ham West Ham é agora mas ele está jogando ainda no West Ham foi 2 a 0 hoje a liga europeia né e vai ter alteração também ali no time da do Alianza né daqui a pouco a gente vai conferir Colpa número 25 vem aí daqui a pouquinho no time do Alianza que vem dentro da grande área de novo chega na marcação rolou para trás olha o perigo vem de novo passa essa bola vai para fora na chegada perigosíssima do Rubem dentro da área quase quase o Manjá respa fazer o gol Arthur ah não está aqui já virou sacaná isso aí isso é brincadeira isso não pode acontecer não gente isso não pode acontecer o Cruzeiro afrouxou agora no segundo tempo é muita facilidade é muita moleza e o jogador teve a chance de se consagrar e fazer o gol que foi o 21 né o Manjá pelo amor de Deus hein o Cruzeiro tem agora que se benzer e agradecer do gol que não sofreu porque se eles metem o segundo iam gostar do jogo e o Cruzeiro podia ficar assustado de sentir o golpe hein Fernando Seabra agora está na hora de você mostrar serviço aí Seabra exatamente trocou as laterais mas tem que ver isso daí o Copa já já 25 vem no time do Orianza Cruzeiro tenta lá pelo lado esquerdo se toma esse segundo gol é um jogo que é tranquilo um jogo que está absolutamente no controle aí vira um desespero e vem daqui a pouquinho daqui a pouquinho vamos girar daqui a pouquinho é hora de girar girar aqui no canal a voz celeste o Copa já já vem aí né Arthur é você falou camisa 25 Copa será que não entrou ainda não? não ainda não foi autorizada não então tá bom ainda não entrou daqui a pouquinho Cruzeiro vem depois que tomar o gol aqui ó vai ser agora vem Cruzeiro trabalhando o posse de bola aqui pelo lado esquerdo para prende a marcação o Lucas Silva fez o passe recebe de volta abertura por aqui pela direita com o Matheus Vital tem um gasolina passando ele para prende ainda joga essa bola um pouco pela esquerda acabou errando a posse de bola ô Lucas Silva tem que ficar esperto vem de novo desce o batalha autor do gol ele para prende atrai três jogadores na marcação driblou caiu sofreu a falta arbitragem para diz que não segue o jogo tá valendo tudo isso aposta de bola volta com o time colombiano acabou perdendo na sequência a bola o time é ruim mas tem que tomar cuidado Arthur ô Seabra deixa eu chamar ele ô Seabra acorda aí Seabra acorda esse time aí Seabra faz alguma coisa conserta seu posicionamento aí uma dica uma dica que eu te dou uma dica Cifuentes coloca o Cifuentes no jogo pelo amor de Deus Cruzeiro precisa transitar a bola nesse meio campo tira o Vital que ele sumiu desapareceu agora que o Copa vai para o jogo com a camisa 25 saiu 23 23 mesa volante sai o volante e entra um cara que joga mais avançado muito bem entrando portanto 25 Copa no lugar do 23 mesa vamos dar um giro vamos girar aqui no canal a voz celeste Tempo e placar na voz celeste Copa Sul-Americana é jogo importante é Mineirão 17 minutos etapa final de jogo é Copa Sul-Americana e o placar do Mineirão mostra 3 Aliança 1 Copa Sul-Americana Copa Sul-Americana Gil a bola que sobrou ainda para o Rangel mas por muita sorte não tomou o gol cruzeiro Arthur cara cara aconteceu de tudo agora na defesa do cruzeiro desde a passagem ali do camisa 26 o Gil deixou na saudade o Zé Ivaldo a batida do próprio Gil a bola na trave bateu no goleiro só faltava entrar contra e aí naquilo que melou dentro da pequena área o Rangel conseguiu perder com a meta escancarada com a meta escancarada o goleiro já batido ele conseguiu mais difícil chutar pra fora o time do Aliança tá perdendo gol em cima de gol já teve 3 chances reais pra faturar o cruzeiro se desligou no jogo não é o cruzeiro do primeiro tempo impressionante surpreendente os erros são os mesmos que coisa incrível não parece de fato o mesmo time o cruzeiro vem de novo gasolina domina para prende Matheus Pereira tem que fazer o gol logo cruzeiro situação do jogo que tava tranquilo lançamento dentro da grande área de Neno de cabeça tá sozinho chega na marcação por lá o time do Aliança o time do Aliança voltou melhor já perdeu 2 gols Arthur 2 gols eu quero eu faço a seguinte pergunta Sebra você tem barrel no banco você tem o Gabriel Verão você tem peças ofensivas pelo amor de Deus mexe no time cadê o Arthur Gomes cadê o Vital cadê o Dineno eles não estão acontecendo Fernando Seabra muda Seabra você tá começando hoje tem tudo pra arrebentar mas dá assim não você ficar demorando passivo igual era o outro treinador aí não seu Seabra me ajuda aí eu tô com você seu Seabra estamos todos na torcida Seabra tem que ler o jogo e entender o time foi bem no primeiro tempo mas voltou mal olha o Arthur Gomes tenta aliás o Matheus Pereira dentro da grande área a bola sobrou com o Graziani com tranquilidade a abertura de posse de bola com o Navarro o Navarro vem de novo pro time do Aliança trabalhando por ali na chegada pelo lado direito tem marcação dupla a bola se perde a linha de lado não tá valendo vem pro contra-ataque do time colombiano para prende passa pela marcação do Kaique domina ainda o Navarro gira um pouco mais atrás o passe voltou com o Castillo inversão de jogada aqui pelo lado esquerdo a bola chegando com o Saldanha Saldanha para prende tinha por ali o Matheus Pereira ele encara a marcação retrocede volta começa tudo de novo com a camisa de número 5 Pedro Franco o cara tem tudo pra pegar moral com o torcedor vou tirar o Arthur Gomes vou tirar o Dinero mostrar que tem moral que tem peito pra tirar os caras entendeu aí fica aí nessa passividade e assistindo ali o Dinero que não tá fazendo nada o Arthur Gomes que não faz absolutamente nada o Matheus Vital que se escondeu também não aparece no jogo Lucas Silva sumiu tá num bagaço tremendo pelo amor de Deus Ramiro né vai mexer Sifuentes vai entrar o Ramiro vai entrar Ramiro tá entrando 17 Sifuentes também 18 tá aí sai o 7 entra o 17 Ramiro vamos ver na vaga de quem o Sifuentes vai entrar agora tem mais gente ali no Cruzeiro Lucas Silva Lucas Silva tá saindo Lucas Silva entra o Sifuentes com a 18 bom tá bom tá bom mas falta mexer lá na frente seu Seabra tá jogando em casa diante da baba das babas do futebol colombiano a baba da baba bota o Barraial bota o Gabriel Verão vamos ver aí o Gabriel Verão já chegou o momento dele estrear e se explicar no Cruzeiro também muito bem Ramiro então com a número 17 o Sifuentes com a número 18 aí volante volante vamos ver o Sifuentes eu quero mais viu Sifuentes quero também ver você jogando quem sabe já muda alguma coisa no time do Cruzeiro lançamento aqui pela direita a gasolina tem que ir na bola a gasolina a posse de bola voltou com o time colombiano domina para prende tá lá o gasolina tentando vem tentar interceptar o Matheus Pereira tava triste sozinho chegou na bola caiu perifal tá dentro da meia lua o hábito diz que nada houve vem pela marcação tentava chegar por ali o Sifuentes já brigando pela posse de bola afasta por lá o time da Colômbia posse de bola em arremesso manual pro Cruzeiro é pela ponta direita domina por ali o gasolina fez o passo com o Ramiro Ramiro domina para prende voltou um pouco mais atrás com o Zé Invaldo Zé Invaldo começa toda outra vez vai chamar de lá o Neres Neres fez o passo chamando por lá o Sifuentes de novo recebe recupera Matheus tocando ali pro Lucas Romero Romero domina já fez o passe abertura de posse de bola aqui na direita Matheus Pereira leva pra perna esquerda tem a marcação ali do jogador colombiano ele retrocede faz o passe com o jogador que é o Zé Invaldo Zé Invaldo rola com o Neres ó o Neres onde tá jogando no meio de campo abertura com gasolina tem um pouco mais à frente procurar a linha de fundo gasolina volta de novo Zé Invaldo roda a posse de bola tenta achar um espaço o Cruzeiro nesse momento fecha a marcação por ali o time colombiano e o Cruzeiro vai buscando com o Zé Invaldo Zé Invaldo com o Sifuentes aí volta a posse de bola de novo com o Neres essa é a preocupação quase perde essa bola por ali esse negócio ficar voltando a bola o jogo é pra frente Arthur não pode sofrer gente o Cruzeiro não pode sofrer num jogo desse é proibido sofrer num jogo desse e o Cruzeiro tá sofrendo o Cruzeiro não tá conseguindo se encontrar depois do gol do batalha olha o Cruzeiro o Dineno na cara do gol manda pra fora até esperei pra ver se estava impedido o lançamento a bola chegou pro Dineno e ele acabou mandando pra fora não sei se estava impedido Arthur Matheus Pereira foi quem lançou na sua especialidade a bola por elevação ele sai as costas da zaga bateu de direita deslocando o goleiro mas a bola passando capriciosamente pra linha de fundo boa chance teve a equipe estrelada gente o portal Auto Shopping lá no carro dos pratos está te esperando com a golaço automóveis laudo cautelar aprovado até dois anos de garantia motor e caixa financiamento até 60 vezes consulta e condições melhor estácias do mercado melhor avaliação do seu usado troca com troco compramos seu usado pagamento em dinheiro fale com o Cristiano o Flávio Rocha na golaço tá saindo quem ali? saindo 21 entrando 6 isso saiu 21 eu nem vi esses 6 em campo aí não aliás vai entrar o Orozco agora não saiu 21 entrou 6 exatamente e saiu Gil também com a 26 e entrou o 31 o Orozco a Costa a Costa 31 e o Orozco com a número 6 Orozco e a Costa anotado aqui as alterações no time do Aliança da Colômbia saiu portanto ali o 27 o Manjáres e também o Gil número 26 na verdade tem a 21 o Manjáres né? o Manjáres foi ele quem saiu entrou o Orozco 6 e o Acosta camisa 16 o Acosta camisa 31 31 entrou no lugar do Gil com a 26 vamos que vamos aí vai pro tudo ou nada a equipe do Aliança não tem outra alternativa tá acreditando domino o Cruzeiro vem com o Cifuentes ele faz o drible abertura de posse de bola lançamento da pela esquerda Matheus Pereira dentro da grande área para prende dentro do cruzamento a bola se perde ali de fundo vai dar escanteio a arbitragem pois é se o time do Aliança mete um gol aí volta pro jogo e aí complica pode pegar o Cruzeiro assim numa numa instabilidade num psicológico então evita isso o Cruzeiro evita nós estamos o que com 27 minutos 27 tem jogo ainda é meter o quarto gol pelo menos pra aliviar um pouco essa barra aí quem sabe agora na cobrança descanteio jogadores ali dentro da grande área o Áfilo vai lá pra de novo pedir pra não se agarrarem né tem cobrança descanteio Matheus Pereira levantamento pra área toque de cabeça pra fora vamos ver a sobra de bola do Cruzeiro a bola com o Lucas Romero já fez o gol já fez o gol Romero o primeiro gol foi dele ele faz a abertura de posse de bola um pouco mais atrás de novo Cruzeiro insiste Zé Ivaldo caiu periu falta arbitragem diz que nada houve pra mim errou o ato não deu a falta a posse de bola do time colombiano que vai tentar o contra-ataque ali pelo lado esquerdo chegou por ali o Zé Ivaldo agora ele tá marcando o que? marcou a falta pra cima do Acosta ele deu uma pregada deu uma pregada no Acosta camisa 31 ficou barato pra ele viu porque foi o antejogo achei que ele mostraria o amarelo mas não apenas advertindo o camisa 5 do time Celeste venha ser investe proteção veicular abraça essa ideia olha o zap 31917210 31917210 instagram arroba investe proteção muito bem como você disse era lanço pra amarelinho mesmo ficou no crédito ali pro número 5 do Cruzeiro o Zé Ivaldo também autor de um dos gols dessa vitória estrelada da Vitória Celeste a posse de bola é do time colombiano você vai falar alguma coisa só confirma pra mim o gol foi do Batalha mesmo exatamente 27 eu não tinha anotado aqui Batalha camisa número 27 fez o gol do time do Arians 7 minutos só anotei no meu cronômetro aqui é os 7 minutos vamos que vamos e o árbitro agora parando ali vai tendo trabalho nesse momento também a arbitragem nessa etapa complementar jogo ficou mais nervoso Arthur é que o Matheus Pereira ao dividir ali acho que levou a pior teve um pisão algo parecido o Rafael pega a bola uma falta do campo de defesa favorecendo ao time Celeste que segue vencendo 3 a 1 e o Aliança vai pra mais duas alterações já já daqui a pouquinho já vê ali o Contreiras número 29 é um dos jogadores que já já vem pro campo por um jogo a posse de bola do Cruzeiro dividida por ali no meio campo ficou com o Cruzeiro com o Matheus Pereira Matheus Pereira fez o passe com o Ramiro domina para prende abertura de posse de bola na direita por Gasolina que volta de novo pra situação de meio campo ali o Lucas Romero fez o passe um pouco mais atrás com o Zé Ivaldo esse pro Neres Neres tem a abertura lá pra esquerda tem a chance de chamar o Kaique pro jogo lá pela ponta esquerda fez o passe volta o Cruzeiro tenta tem dificuldade nesse segundo tempo pra chegar ali dentro da grande área do Alianza os espaços que apareceram na primeira etapa sumiram nessa etapa complementar e vem de novo trabalhando o posse de bola do Cruzeiro o Cruzeiro vem aí tentando a jogada pelo meio de campo o Arthur tá mostrando uma camisa bonita aí Arthur a Marcelo Moreno ídolo grande grande Marcelo Moreno o Arthur com essa camisa muito bonita Cruzeiro vem de novo tenta jogar jogada aqui pela ponta esquerda Dineno saiu da grande área Matheus Pereira recebe ele volta o Dineno tá por fora da área ele insiste vem na marcação cruzamento afasta lá atrás a zaga acabou tirando o Figueirua a tentativa do Cruzeiro segue pela ponta esquerda o Arthur para marca a falta falta pro time do Alianza Arthur Morales eu mostrei a camisa mas aqui não é pra sortear não vem não vem não essa aqui eu ganhei de presente do Marcelo Moreno eu ganhei do Marcelo tem moral hein e mostrei a camisa pra dizer o seguinte esse é que tinha que estar hoje ali no ataque esse é que tinha que estar disputando a Sul-Americana o brasileiro porque ele é melhor do que esses caras aí tinha leia pra queimar e quem não quis jogar mais né e essa despedida foi chula viu Moreno foi chula era pra você estar jogando em campo não é só dando volta olímpica não uma pena olha o Cruzeiro vamos ver se faz acontecer obrigado essa tá guardada mesmo pra valer viu essa tá aqui eu costumo dar pro Caio as camisas que eu sempre ganhei mas essa não foi pra Alemanha não essa ficou aqui com o Arthur Morales aí o Arthur Morales essa aí não tem nem negócio não tem nem chance zero sem doação sem negociação sem sorteio não tem preço isso aí tem um significado que simboliza a amizade a consideração eu cobri praticamente toda a carreira dele no Cruzeiro sem dúvida nenhuma olha o Cruzeiro após ele bola dominou tocou no braço tocou no braço tocou no braço do Dineno quando dominou pra bater pro gol era de novo ali dentro da área pra que insistir com o Dineno com o Arthur Gomes aí sabe por que que todo treinador é tão tão temoso enquanto isso eu vou falar pra você dona de casa pra você da família né todos da família claro todos que buscam economia confira sempre no site as grandes ofertas do Super Luna Supermercado Super Luna sempre o melhor pra você são duas velozes espaladas e Betinho Contagem Sarseda e Galapé e Birité e Brumadinho eu falei Super Luna esse jogo tá ruim pra caramba esse jogo tá xoxo que diferença do primeiro tempo que diferença como que o Cruzeiro sofreu uma queda caiu de produção não teve efeito se abra no segundo tempo pois é e agora o Zé Ivaldo reclama ali sofreu uma falta um chute ali na parte interna da coxa e foi reclamar com o árbitro que também foi na política ali o senhor Roberto Pérez o peruano que eu até elogiei no primeiro tempo tava sempre em cima do lance bom preparo físico agora na parte disciplinar tá devendo hein professor é posse de bola com o Cruzeiro domina por ali o jogador Zé Ivaldo chutão lá pelo lado esquerdo aí a bola fica com o time do Alianza que vai crescendo vai gostando do jogo é posse de bola pro time colombiano trabalhando aqui pra esquerda lançamento a bola vai chegar lado esquerdo cruzamento do Figueiro dentro da grande área passa a bola todo mundo chegou batendo sobrou gol que frango meu Deus gol do Alianza batalha a bola sobrou pra ele dentro da área ele bateu com a perna esquerda rasteiro nossa senhora é gol do Alianza que diminui faz 3 a 2 ele sente muitas dores agora tá sentindo câimbra bateu pro gol Arthur Moraes nossa senhora me conta desse lance diminui o time do Alianza uma bola que veio da esquerda cruzada pra dentro pra dentro da área lá estava aquele que já havia feito o primeiro gol bateu de canhota que é boa e o seu Rafael Cabral o seu Rafael Cabral me engoliu um peru um frangaço um glu 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 esse é o tipo de lance pra ele ó dá bye 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 como ele tem muita dignidade e tudo é um um atleta educado de linha esclarecido bem articulado futebol europeu mas ó glu 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 não dá não dá não dá seu Cabral não dá Fernando Seabra insistiram outros treinadores não dá agora ele mesmo reconheceu de que adianta reconhecer tomar um gol dessa natureza agora eu culpo toda a defesa do Cruzeiro também eu culpo toda a defesa do Cruzeiro marcando com os olhos o time pregou arriou em campo completamente perdido e aí o batalha virando herói aí pode até se consagrar se o Aliança chegar ao empate e o Rafael Cabral colaborou aceitando esse peruzaço que coisa horrorosa que coisa horrorosa o Cruzeiro vem de novo domina por ali pela ponta esquerda eu tô sem acreditar até agora e vem Cruzeiro de novo aí buscando lançamento dentro da grande área Condeneno domina agora se perde linha de fundo a arbitragem tá marcando ali apenas o tiro de meta a tentativa do Kaique o Diogo vamos dar um giro vamos girar aqui no canal Arturo Moraes Tempo e Placar na Voz Celeste Copa Sul-Americana aqui no canal a Voz Celeste é Copa Sul-Americana em destaque o Mineirão vamos chegando a 36 minutos etapa complementar é o Cruzeiro em casa é o Cruzeiro no Mineirão e o Placar mostra 3 Aliança 2 Copa Sul-Americana que começou muito bem com a sensação de goleada de goleada e agora tá um drama danado o seu Arturo Moraes professor o Elton Ferreira vai na frente pai tá feia coisa esse Rafael Cabral é de uma ruindade ó o Batalha de novo chegando dentro da grande área rolou vem o time do Orianzão passa um pouco mais atrás cai pediu falta os jogadores do Orianzão o Arturo disse que nada houve e vê o Kaique tentando a cobertura defesa do Cruzeiro também tá uma coisa horrorosa ele falha uma falha dessa é clamorosa imperdoável mas ele falha sucessivamente não é de hoje ele passa em segurança todo mundo vê gente não é possível não é possível até eu que não sei treinar nada nunca fui treinador se eu sou treinador de um time se o cara falha eu tiro se o cara não tá bem eu tiro por que que o Dinero tá em campo esse tempo todo o que que o Arthur Gomes tá fazendo em campo esse tempo todo e aos olhos do novo treinador Fernando Seabra tendo o Barreal e tendo o Verão no banco meu Deus do céu me deu uma explicação seu Seabra pelo amor de Deus pro torcedor eu não sou chorão não não é chororô não é realidade puxa vida dá vontade de xingar cara é impressionante né e não vai promover não vai promover a entrada do Verão vai ficar isso aí o Barreal que é um jogador que todo mundo vê andou ali uma situação vamos ver se vai agora né vem aí o ah vai colocar o Verão vem estreia aí viu Arthur Moraes pois é camisa número 30 mas vai colocar o que estamos com 82 lá 83 exatamente vai jogar 10 minutos 10 minutos podia ter colocado há mais tempo 10 minutos aqui o jogo tava fácil era jogo pra 6 a 0 jogo pra 6 a 0 no barato no barato olha o que o Cruzeiro faz não precisava sofrer seu Seabra não precisava sofrer Cruzeiro saiu Arthur Gomes quem sabe viu Gabriel Verão é pra você chegar ganhar confiança e ficar no time do Cruzeiro e o Cabral assim sinceramente cara é sinceramente sincera e honestamente o Anderson tá aí dá pelo menos a oportunidade de eu me mostrar alguma coisa porque o Cabral não vai passar disso não gente é posse de bola pro time do Arians aqui tenta de novo brigar pela posse de bola lá pelo lado direito o árbitro para marca falta só dá o time da Colômbia agora também só dá os caras agora é o que eu falei eu tava eu tava fazendo eu não sou adivinho eu não sou profeta do acontecido eu tava falando se esse time fizer um gol vai incendiar vai voltar pro jogo se fizer o segundo e que facilidade com toda a defesa assistindo e essa defesa e o Cabral nem pra salvar as falhas da defesa nem pra salvar exatamente as falhas da defesa porque ele poderia ter feito a defesa uma bola defensável facílima eu defenderia você não defenderia com certeza você tá com 50 quilos defenderia? defenderia 50 em cada perna 50 foi hora olha aí de novo chega o time da Colômbia ficou pedindo alguma coisa ali o árbitro disse que nada houve e ao lado do Ronaldo ao lado do Ronaldo senhor ao lado do Ronaldo incompetente do Pedro Martins é uma incompetência geral nessa nessa safra do Cruzeiro nessa direção se não reforçar nós vamos sofrer hein Roberto Gaúcho se não reforçar vai ser muito sofrimento do brasileiro meu Deus brasileiro que começa domingo contra o Botafogo olha de novo ele aí olha todo o gol vem de novo o time da Colômbia lançamento dentro da grande área afasta a zaga chegou o Lucas Romero impressionante o que virou o segundo tempo é sobra de bola lá pela direita vem o time do Alianza da Colômbia buscando posse de bola tem arremesso manual vem ali o camisa de número 6 que entrou ali o Orozco Orozco para cobrançar do arremesso manual vai jogar essa bola para dentro da grande área 85 minutos faltam 5 para terminar o tempo regulamentar e vem o time do Alianza cruzamento dentro da grande área cruzeiro perdido afasta ali olha a sobra de bola ainda o time da Colômbia nossa senhora batalha tentou por ali que coisa Arthur um show de horrores no jogo do glu 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 anota aí é o jogo do glu glu um show de horrores no jogo do glu 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 sobra de bola bateu de longe o Cabral agora estava esperto e pegou essa bola arriscou o Navarro até o lateral direito o Navarro hein teve tempo de ajeitar e emendar e no centro do gol se agachou Cabral para defender olha o cruzeiro Matheus Pereira já perdeu posse de bola volta com o Navarro que aí todo mundo também fala acho que vou testar de longe aí entrou uma quem sabe vai outra no goleirão é posse de bola de novo tá e como entrou no jogo batalha também né ali pelo lado direito ganhando todas jogador muito forte fisicamente também é posse de bola e arremesso manual para o time da Colômbia o time do Alianza que vai para a cobrança do arremesso tem pressa sabe que agora sente né pode buscar o jogo o cruzeiro tá meio esquisito tá estranho nesse segundo tempo lançamento por ali do Navarro briga pela posse de bola cruzeiro a sobra de bola é com o time da Colômbia mas tem falta para cima do Romero camisa número 29 caiu ali ele que é capitão agora tá ali reclamando com ele o Rangel ele brigou ali estão discutindo viu o Rangel na disputa de bola Arthur com o Romero Romero olhou torto ali para o Rangel que disse ó só fui na bola ó deixa eu falar uma coisa esse jogo tá perigoso o árbitro ele vai dar os acréscimos o time do Alianza tá agradecendo aos céus a moleza que o cruzeiro deu frouxo o cruzeiro nesse segundo tempo olha o Gasolina chega bate pro gol passa direto a bola se perde a linha de fundo time frouxo nesse segundo tempo com o Fernando Seabra passivamente assistindo deixando esse ataque agora daqui a pouco que ele botou o Verón demorou a botar o Verón ele tem a sua parcela também de contribuição porque ele tem conhecimento do elenco ele não chegou como treinador hoje ao cruzeiro ele chegou ontem ontem no sentido figurativo que eu digo desde a temporada passada ele só saiu pra fazer um passeio lá no Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista duas alterações aí no time deles daqui a pouco é o 19 o 19 é o Blanco Blanco vem com a 19 também o Contreiras com a número 29 19 e 29 vão entrar portanto no time do Alianza que vai gostando do jogo gostando do resultado impressionante o Ramiro tá perguntando aqui o Diogo entrou tá ali também passeando o Washington falou o nome do Ramiro eu não tô falei agora ali Ramiro pega na posse de bola lança lá pela direita e lança errada bola pra fora impressionante olha aí pede desculpa o Ramiro pegou na bola agora não adianta pedir desculpa Rafael Cabral pede desculpa todo dia os caras ficam pedindo desculpa tem que parar de pedir desculpa e jogar bola é chegar e falar assim eu tô mal será que o treinador se não tiver coragem pra tirar chega pra direção que pede pra me tirar fala com o treinador lá pra me tirar que realmente a minha fase não ajuda eu não passo confiança o torcedor não confia tirou a minha estabilidade entendeu porque mesmo sendo experiente não adianta e os caras estão indo pro ataque lá já tem amarelo pro Lucas Romero agora amarelo merecido né passava de passagem batalha mais uma vez camisa 27 autor de dois gols olha como chegou o Romero e recebe ali o cartão amarelo agora o capitão do Cruzeiro Lucas Romero nessa fase final de jogo é torcedor acabamos achando que seria uma goleada fácil para o Cruzeiro o jogo tá difícil nesse momento jogo perigoso falta pro time do Alianza é lá pelo lado direito o Romero com cara de poucos amigos por ali nós também viu Romero tá saindo ali o 27 saindo batalha né ele literalmente brigou muito fez dois gols sai com a 27 entrando o 29 com Treiras e vamos ver também quem vai sair pra entrada do Blanco com a número 19 o Arthur agora vai com a plaquinha pra informação mas essa parada é boa pro Cruzeiro e ruim pra eles esse treinador foi burro também pra caramba hein pelo amor de Deus daqui a pouco a gente confere quem saiu quem entrou aí pra entrada do Blanco então exatamente é lá pela direita mas tem chance vai jogar essa bola olha vai 19 no lugar do Rangel exatamente 19 sai o Rangel 9 entrou o Blanco 19 já lá no campo de jogo a falta é lá pela direita vão jogar essa bola na área burro não burrice do treinador dele ele chamou o cara de burro também para com isso né Arthur lá pela direita tem comparação de falta vai jogar essa bola chegamos a 90 minutos a fase estamos por conta arbitragem nos acréscimos 5 minutos hein 5 de acréscimos nesse segundo tempo o sofrimento e vem o time do Alianza trabalhando o Cruzeiro fez nada no segundo tempo vem pela ponta direita lançamento dentro da grande área afasta por lá o Lucas Romero a bola com o Zé Ivaldo tenta buscar o contra-ataque brigou por lá o Gabriel Verão acabou fazendo falta é falta falta de novo pro time do Alianza vai ter mais uma chance pra jogar essa bola pra área serão 5 minutos de desespero pelo que eu tô vendo aqui viu Arthur e o treinador deles tá pedindo vai lá joga essa bola na área vamos alçar essa bola eles aceitam tá vendo perderam o respeito amigo impressionante camisa de número 5 Pedro Franco vai pra cobrança de falta nem eles acreditavam viu Arthur se falasse com eles no final do primeiro tempo nós estamos perdendo 3 a 0 mas nós vamos dar um calor nos caras nós vamos lá no segundo tempo nem eles acreditavam pra cobrança vai jogar essa bola pra área por ali o Pedro Franco autorizado lançamento dentro da área afasta de cabeça e aí tem falta né acabou marcando a falta dentro ali na dentro da risca da meia lua da grande área chegou por lá o camisa número 29 o Joel Contreiras a falta pra cima do Romero que fica sentindo ali é momento pro Cruzeiro também dar uma esfriada no jogo e tentar alguma coisa né a falta de fato aconteceu é falta que favorece a equipe semestre Arthur vamos lá enquanto o jogo tá parado eu falo da Prefeitura de Betim sempre apoiando o esporte como sempre né atuante a Prefeitura de Betim e é sempre bom a gente falar da Dengue que se transformou numa epidemia em todo o Brasil mas em Betim a Prefeitura segue trabalhando muito para reverter esta situação criou o centro de acolhimento especializado para Dengue capacitando quase 300 profissionais de saúde para combater a doença Prefeitura de Betim honestidade competência e resultado o Cruzeiro tentava ali com Sifuentes a bola acabou tocando nele foi pra ali de fundo é posse de bola em tiro de meta tá ali olhando dando um lá pro outro Seabra tá desconfortável nesse final com certeza né Seabra é posse de bola com o time da Colômbia que vem de novo trabalhando posse de bola aqui pelo lado esquerdo da bola com Saldanha perdeu chegou ali o Gabriel Verão o Arthur pegou falta outra vez esse Seabra vai ter muito trabalho meu Deus muito trabalho o Ronaldo aí no no Bideirão de novo ele tá vendo de novo mais uma chance mais uma chance se redimir de contratar de buscar os reforços mais uma chance cadê os empresários cadê a grana cadê os recursos meu Deus do céu Pedro Franco de novo pra jogar essa bola pra área fase final de jogo pouco mais de dois minutos pra terminar a partida no Mineirão o jogo vai ficando dramático pro Cruzeiro e que empatou na estreia precisa de mais vencer precisa muito dessa vitória tem que segurar agora e vem de novo já tá recuado o Cruzeiro é posse de bola pro time da Colômbia que vai sair ali jogando com o Navarro pela direita posse de bola em arremesso manual vamos ver se vai jogar essa bola direto pra área tentou lá Zé Ivaldo chega a faga o Neres falhando vem de novo o time colombiano dentro da grande área rola pra trás chega afastando insiste o árbitro está valendo vem de novo a Colômbia o time do Alianza aqui pela esquerda afasta a zaga do Cruzeiro quem tentava liberar o lado esquerdo era o Castilho vem de novo o Cruzeiro da tentativa de recuperação de posse de bola tá um negócio de louco vem de novo o time colombiano que para prende abertura de posse de bola Castilho a bola tá no meio um pouco mais atrás chamando de novo o Pedro Franco a inversão de jogar daqui pelo lado esquerdo o Domino Saldanha Saldanha com a número 16 lançamento dentro da grande área caiu periu falta o árbitro diz que não houve a sobra de bola ainda do Alianza trabalhando com o Pedro Franco abriu com o Saldanha pelo lado esquerdo caiu e tem amarelo pro Gabriel Verão ô Verão ô Verão você entrou pra atacar ou entrou pra marcar tá meio gordinho aí meu amigo tá tá rechonchudo não tá ô Diogo tá mas ele eu vou eu vou dar um crédito é mas vamos dar um crédito o Verão entrou faltando 10 minutos muito tempo parado não ele não vai ser atribuído nenhuma responsabilidade não é deixa eu ver aqui o Tarcísio Fernando tá falando porque a sua transmissão fica atrasada das outras eu expliquei no início nós não fomos no Mineirão pra termos a imagem aqui até dos nossos parceiros porque no Mineirão eles não permitem a imagem da transmissão ok somente por isso domingo estaremos normal aí no mesmo tempo olha a falta falta para o time do Alianza pode ser aí a última chance né já chegamos aí no que disse o árbitro de acréscimo quem sabe acaba esse terror aí na cobrança de falta tira a zaga do Cruzeiro levantamento dentro da grande área toque de cabeça e gol gol impressionante do Alianza eu dizia o último lance lançamento dentro da grande área a brincadeira três para o Cruzeiro vamos ver quem foi pra cobrança o toque de cabeça ali apareceu camisa número cinco Pedro Franco essa bola pro fundo do gol se abra a hora com cara de quem não acredita eu também não tô acreditando mas o fato é que a bola foi pro fundo do gol na cobrança de falta três a três Arthur Moraes um levantamento pro Salseiro pra confusão a bola alta e a defesa assistindo gente mas que facilidade olha com que cabeceia o jogador do Alianza que facilidade teve o Alianza pra poder fazer esse gol Figueroa zagueiro Figueroa como elemento surpreso número três testou e aí o Cabral sempre aceita bola toca no chão a zaga subindo e não vendo a cor da bola e nem o zagueiro do Alianza tudo igual três a três um show de horrores na estreia do técnico Fernando Seabra de toda forma o Cruzeiro pode ser salvo pelo VAR de toda forma o Cruzeiro pode se safar dessa reação desse empate do Alianza já que o VAR está checando o lance melhor dizendo está sendo checado torcedor vamos rezar vamos rezar agora depender de VAR é duro é brincadeira é isso que eu ia dizer tá todo mundo o torcedor do Cruzeiro desesperado não acreditando dependendo do VAR e ó seja o que for um lance muito ajustado um lance muito ajustado a linha sendo traçada ali até merece tomar o gol o Cruzeiro a verdade é essa agora vamos torcer para que pelo menos ali o VAR não alinha uma situação repito o lance é muito ajustado seja o que for viu Arthur eu acho que ele não vai anular esse gol não assim não está com cara de anulação não apesar de de pressão do jogador do Cruzeiro eu vejo que o Dineno estava dando condição eu vejo que o Dineno estava dando estava dando condição agora precisa de tudo isso o último lance do jogo por tudo que você falou aí agora que isso também sirva para que o Seabra entenda que algumas coisas precisam mudar que se veio outro treinador é porque aquilo que o anterior fazia não estava funcionando é preciso pensar nas alternativas e aí é ele que é pago para isso que chegou que assumiu o risco de chegar na carreira e assumir um grande clube como o Cruzeiro já de cara e pensar e trazer novas ideias porque se depender da diretoria não vai ter muita coisa muita novidade não e aí no brasileiro nós vamos sofrer começa domingo contra o Botafogo e aí impressionante olha o lance é muito ajustado segue a checa contando ninguém acredita contando ninguém acredita foi 3 a 0 no primeiro tempo 3 a 0 no primeiro tempo podendo ser 5 era para ser 5 contando ninguém acredita foram 2 jogos distintos o primeiro tempo e o segundo tempo e passivamente o treinador assistiu assistiu passivamente devorando nas vestidas insistindo com jogadores que nada fizeram no jogo insistindo com o Dineno insistindo com o Arthur Gomes meu Deus do céu não dá né não dá agora o Rafael Cabral com tudo isso com a falha do gol e detalhe detalhe e detalhe o VAR no primeiro tempo já tinha anulado aquele gol aquele gol né vamos ver validado validado ah gol validado portanto 3 a 3 o querido Roberto Pérez por favor termina o jogo aí meu filho e é isso mesmo o gol está marcado ali 3 para o Cruzeiro 3 para o Alianza e ele apita é isso Pérez parabéns para você já vimos tudo que tinha que ver termina o jogo 3 para o Cruzeiro 3 para o Alianza da Colômbia o gol validado e o Cruzeiro que fez 3 a 0 no primeiro tempo acaba tomando 3 a 3 e detalhe o Cabral se não fosse o VAR no primeiro tempo teria tomado mais um impressionante que aconteceu nessa etapa complementar só confirmando o gol foi no último minuto de acréscimo no último minuto de acréscimo exatamente no último minuto de acréscimo então os 95 minutos exatamente eu inclusive dizia é o último lance e vai acabar esse sofrimento aí o Cruzeiro vai e toma o gol Arthur Moraes 3 para o Cruzeiro 3 para o Alianza é rapaz eu eu vou fazer o seguinte eu vou tomar uma água aqui você faz um favor aqui para mim meu amigo manda um abraço lá para o Wellington Ferreira você conhece o Wellington Ferreira conheço demais lê para mim aqui esse texto esse lê esses aqui porque eu vou preparar aqui a manchete e eu vou eu vou baixar o chicote vou baixar o chicote daqui a pouco impressionante grande professor o Wellington Ferreira o narrador das multidões o Elton também está ali olha é impressionante um abraço viu professor um abraço para todo mundo o que vimos aqui no Mineirão um negócio aliás é impressionante colégio ICJ educando com amor educação que sempre evolui processos seletivos 2024 inscrições abertas 3332 6203 e olha só costela em casa pediu aqueceu comeu praticidade e sabor produtos prontos em 20 minutos vendas no atacado e no varejo 98108 8129 98108 8129 tem mais aqui móveis para o celular e escritório é só conferir a variedade e os melhores as melhores condições e preços você acessa aguiar flexmoveis ponto com ponto br acesse aguiar flexmoveis ponto com ponto br esse cruzeiro que conseguiu estragar o torcedor que foi para o jogo vamos lembrar o seguinte teve aquele lance teve o jogo contra o atlético a decisão tudo que aconteceu aí demite-se o larcamão vem o Seabra todo treinador a gente sabe que não gosta de chegar fazendo muitas modificações de cara aí ele vai com o time motiva fala vamos lá o time faz 3 a 0 na etapa inicial jogando aquele futebol engolindo o adversário e a gente chamando o time de baba de baba e aí eu vou deixar inclusive aí eu penso o seguinte se a gente toma baba com o cruzeiro isso se a gente consegue tomar 3 gols da baba e empatar o jogo em casa então nós somos o que esse é o problema e o cruzeiro às vésperas aí de começar o campeonato brasileiro videogames é com a mygames claro compra, venda, troca conserta aparelhos e acessórios em geral na mygames também tem malas e mochilas brinquedos camisas de futebol na Abílio Machado 1667 você também pode acessar mygames.games você sabe né e quem gosta de game e principalmente torcedor depois de um jogo desse tem que fazer o que? ficar ali jogar um videogamezinho porque olha não é fácil digerir esse empate que tem sabor derrota ia falar derrota mas é quase isso é quase isso um cruzeiro que fez 3 a 0 e toma 3 a 3 no mineirão Arthur já comigo daqui a pouco eu vou me posicionar aqui deixa eu colocar aqui lembrando aqui o apoio que nós temos desses parceiros aqui a prefeitura de betim orestidade competência e resultado apaiu diesel terneiro carnes copertax sindicato dos comerciários super luna flash produções a loja mygames golaço automóveis colégio icj aguear flex móveis o sig company costela em casa costela em casa vila da serra fitness e elsem linha de barbear esses os nossos parceiros aqueles que estão sempre fortalecendo para que a gente faça um bom trabalho e sempre um trabalho nas coberturas dos jogos do cruzeiro um grande abraço para todo mundo e os parceiros que sempre estão aqui fortalecendo o nosso trabalho obrigado deixa eu chegar mais um pouquinho para cá ficar mais aqui centralizado você pode tirar até o brilho aí o Diogo você pode tirar até o brilho que eu vou me posicionar aqui para comentar esse esse jogo de bola estou centralizado aqui estou centralizado vê se eu estou centralizado aqui ficar mais um pouquinho para lá isso eu quero ficar bem centralizado enquanto meu amigo aqui vai se posicionando e eu também me posiciono para falar estou vendo aqui várias manifestações antes de começar aqui bom isso eu vou me posicionar aqui para fazer o meu comentário pós jogo e depois nós vamos encerrar essa jornada esportiva que eu já estou de cabeça inchada já estava desde domingo a loração azul sempre no pedacinho que a galera gosta deixa eu começar de novo aqui Diogo deixa eu começar que eu perdi até me desculpem viu mas eu eu estou destemperado hoje a loração azul sempre no pedacinho que a galera gosta e em nome dessa marca aqui o meu comentário pós jogo KTO onde a diversão acontece faça o seu cadastro em KTO.com e se você nas odds arriscou empate reação aí do Alianza se deu bem se deu bem 3x3 vocês acreditam? se eu não tivesse feito o jogo transmitido o jogo eu não acreditaria digamos que eu fui viajar entrei num avião tive que desligar o telefone perguntei o resultado do jogo quanto que está o primeiro tempo ou ouvi até o primeiro tempo 3x0 aí eu desliguei o telefone o celular estou tranquilo aí uma hora depois uma hora e pouca cheguei no meu destino aí eu ligo o celular estou autorizado tem muita gente que liga né com voo em andamento aquele negócio tudo está acontecendo bom mas eu respeito as regras aí você vai ver 3x3 ninguém acredita ô gente eu acho sem ser melhor que ninguém mas longe disparado jamais fui nunca vou ser eu sei que existem grandes comentaristas por exemplo eu tenho um ídolo dos comentários Lélio Gustavo do Tempo Esportes pra mim o melhor depois do Oswaldo Faria o melhor comentarista do Rádio Meneiro e no top 5 dos comentaristas não tem uns caras aí que são disparados o Oswaldo Rodrigues no Rio de Janeiro quem sou eu Arthur Moraes pra dar uma de comentarista e dizer que eu sou bom mas aqui os meus mais de 40 anos de vivência na comunicação na imprensa esportiva na cobertura de clubes já cobriu o Ipiranga já cobriu o Goitacais de Campos o Americano de Campos quando eu comecei no rádio em Campos e orgulhosamente eu cubro o Cruzeiro há 27 anos 20 na Itatiaia 5 na Rádio Super e aí no nosso canal há mais de 2 anos não dá pra acreditar no que eu tô vendo então o que eu tenho comentado nessa longa estrada que eu percorri na minha carreira eu tenho um pouquinho de visão gente eu conheço um pouquinho eu falei no primeiro tempo que o placar ficou barato de 3 a 0 que o Cruzeiro tinha tirado já o Pedro Freire porque fez 3 a 0 aos 19 minutos do primeiro tempo tá aqui 19 minutos 3 a 0 teve jogo jogo pra caramba pra fazer 4, 5, 6 aí com 3 a 0 você imagina pô vai chegar no segundo tempo vai tem que manter o ritmo pelo menos chegar a 5 e aí o que que acontece o que que eu tava falando o time deles a 7 minutos com batalha faz com uma facilidade uma inversão é é é é é é da esquerda pra direita não esse aqui foi o segundo gol né o o o o esse aqui foi o segundo o o Lucas Romero fez aos 7 do primeiro tempo o Zé Ivaldo fez aos 12 minutos também do primeiro tempo todos os gols do primeiro tempo o Matheus Pereira aos 19 minutos é o que eu vi ô ô ô ô Diogo me faz um favor aqui Diogo volta o comentário que eu queria só dar uma recapitulada no seguinte o batalha fez 1 a 0 né o o o meu querido Washington o batalha fez 2 a 0 não o batalha fez 2 a 0 o segundo gol do batalha foi na jogada invertida da esquerda pra direita e no primeiro não no primeiro tempo o gol do frango foi o segundo o primeiro foi uma bola que o Zé Ivaldo saiu errado ele tomou a bola e chutou de esquerda isso então vamos lá recapitulo eu vou começar o comentário vocês viram que eu perdi o fim da meada né vamos pro comentário vou começar do começo do início do início que eu fiquei perdido aqui então foi foi isso aí o Zé Ivaldo deu bobeira ali sim sim e depois o o segundo gol também de pé canhoto que é o pé dele bom 2 a 0 e o gol do Figueiredo vamos lá vamos começar tudo de novo aqui por favor a audiência tá aumentando aqui vamos lá repórter também erra e hoje eu tô pé da vida eu tô puto a oração azul sempre no pedacinho que a galera gosta o meu comentário pós-jogo em nome dessa marca aqui KTO onde a diversão acontece e se você arriscou na reação aí do Aliança se deu bem se arriscou na odd aí nas odds no empate se deu bem vai faturar 3 a 3 um show de horrores sofrimento na estreia de Fernando Seabra até parecia que o Fernando Seabra não conhecia o Cruzeiro nunca havia trabalhado no Cruzeiro não esteve no Cruzeiro no ano passado parecia que ele veio lá do Japão assumiu aí o Cruzeiro em dois dias e estreou hoje sem conhecer o elenco mas ele conhecia sim a fundo o elenco estrelado e vai pra conta dele também essa reação que teve o Aliança e eu tava contando a seguinte historinha é como se eu fosse viajar peguei o voo aí a aeromoça pede ó desliga o telefone celular vamos decolar não pode ficar com o celular ligado no avião e aí eu respeito o protocolo aquilo que é determinado que é lei aí eu chego no meu destino uma hora e pouca depois ao primeiro tempo 3x0 então eu tô viajando tranquilo aí eu chego no meu destino vou lá pro Rio Grande do Sul aí eu vou lá ligo de novo vou ver o resultado 3x3 eu só acredito eu só acredito nesse empate nesse resultado porque eu transmiti o jogo então esses olhos viram só por isso eu acredito que o resultado realmente foi 3x3 Lucas Omer aos 7 Zé Ivaldo aos 12 minutos Matheus Pereira aos 19 minutos isso do primeiro tempo imaginem os senhores 19 minutos pô dá pra fazer um caminhão de gols e eu fiquei projetando o que? imaginando com esse pique o Cruzeiro entrou amassando nesse pique aí o Cruzeiro vai fazer 5x6 vai fazer 5x6 ainda no primeiro tempo mas o que que aconteceu? não fez não fez e aí só um pouquinho Diogo porque tá tirando até minha concentração aqui no comentário eu sei que vocês estão aí também na avaliação de vocês mas olha só veio o segundo tempo e aí já de cara com 7 minutos a defesa do Cruzeiro sai jogando de forma errada uma bola esticada o tal do Batalha ganha invade a área e chuta de pé canhoto o goleiro vai e aceita o Rafael Cabral diminui aí eu tava falando o que? então esses anos de janela de rádio que eu tenho mais de 40 anos de comunicação me permitem visualizar ver comentar imaginar alguma situação perigosa e quando fez esse gol falou se fizer o segundo gol se esse time fizer o segundo gol vai vai entrar no jogo pra valer vai voltar pro jogo e vai pegar o Cruzeiro desestabilizar o Cruzeiro mexer com o psicológico do Cruzeiro e o Fernando Seabra por que que eu coloco na conta dele? porque ele foi bem no primeiro tempo ele teve toda uma tranquilidade no segundo tempo pra enxergar o jogo pra mudar mexer nas peças demorou a tirar o Arthur Gomes quem mais que ele demorou aqui? demorou aliás nem tirou o Dineno foi até o fim ele foi até o fim com o Dineno que não fez porcaria nenhuma quando cabeceou cabeceou torto quando finalizou finalizou mal e ele demorou demorou a mexer meu Deus do céu ficou como outros treinadores passivamente assistindo então ele conhece esse elego ele conhecia esse elego do ano passado que ele dirigiu com o Paulo Antoine ele foi passear lá em Bragança Paulista voltou 3 meses ou quase 3 meses depois conhecendo o elego do Cruzeiro e escalando o mesmo time do Larcamão com o Neres por que João Marcelo não é tudo? tem que ter uma explicação é porque o Cruzeiro não vai contratar não vai comprar é como eu sempre digo é uma diretoria que não é transparente é uma diretoria que não é transparente por que que só eu que falo a verdade hoje na comunicação? eu vejo aí rádios eu ouço TV eu 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 até que eu não tenho muito tempo não que eu me dedico aqui ao canal mas eu vejo assim uma passividade também eu vejo vários torcedores acharem normal ah é normal tem que apoiar o Fernando Serra nós temos que apoiar o Ronaldo ele salvou o Cruzeiro é um discurso de sempre sempre a mesmice a mesma coisa que diz o Pedro Martins quando convoca a coletiva vocês não me veem em coletivas eu sou convocado para ir eu não vou lá na toca da raposa vocês sabem por que? não é porque eu tenho medo de ninguém não o que eu falo aqui eu falo na cara de quem quer que seja se amanhã o seu Pedro Martins ou quem quer que seja virar e perguntar se eu falei eu vou virar para ele e vou falar assim vai lá no meu canal e confere o que eu falei porque eu não atinjo a pessoa não o ser humano não eu atinjo o profissional eu tenho o direito como você tem torcedor o crítico tem de fazer a avaliação do trabalho do profissional e o trabalho dele é fraco do Ronaldo é fraco da Sáfia é fraca deixa a desejar contrata o mal o time é horroroso mete medo para o campeonato brasileiro como tem dito o Roberto Caúcho então por que só eu falo a verdade eu tenho peito coragem para falar a verdade porque eu sou cruzeirense porque eu estou falando o que eu estou vendo de verdade doa a quem doer porque é minoria que tem me batido é minoria que tem me criticado dizendo que eu estou fazendo isso aquilo outro que eu sou contra treinador eu sou contra treinador medroso como era o seu larcamão eu sou contra a passividade eu sou contra a falta de iniciativa de uma diretoria de uma transparência no futebol de se falar a verdade porque que não contrata jogadores de nível fica pagando 10 9 jogadores aí um dinheirão uns caras que não resolvem porcaria nenhuma porra nenhuma cadê o rafa silva que está no banco entrou não entrou cadê o rafa ele está no banco entrou felipe bachado não entrou não entrou porque o seabra já sabe que esses caras não rendem absolutamente nada agora o seu seabra começar com rafael cabrão que está queimado renovaram o contrato do goleiro andras e o cara não tem chance poxa vida insistência com mateus vital e com determinados jogadores até quando até quando muda treinador e não adianta ah tomaraes é primeiro jogo do seabra vamos dar um desconto poxa vida o cara estava com 3x0 no placar e volta para o segundo tempo a desgrama de um time uma vergonha uma vergonha esse time do cruzeiro hoje em campo na etapa complementar assistindo o adversário por isso que eu estou dizendo aqui no título show de horrores na estreia do seabra no jogo do gru gru porque teve gru 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 e aí eu falo desse segundo gol o cabral aceita tudo já tinha aceitado o primeiro do batalha aí me vem o batalha de novo numa bola invertida da defesa só marcando com os olhos o cara vai e domina e bate de canhota e o frango o cabral teve a chance de salvar a defesa que ficou assistindo o lance todo o lance de ataque do aliança um time baba horroroso fraquíssimo baba do futebol colombiano e o cruzeiro foi a baba do futebol brasileiro no segundo tempo da partida essa é a realidade baba da baba da baba do futebol brasileiro no segundo tempo estou falando mentira? estou falando alguma mentira torcedor? ou eu estou falando a verdade? ou você está satisfeito com o que você viu? ah vamos ter calma o seabra vai consertar tomara tomara vai consertar como? ele vai fazer omelete sem gema só com a clara? vai ficar horroroso sem sal omelete sem sal vai ficar horroroso ele precisa de peças ele precisa de qualidade ele pode ser um bom treinador ele pode até vir fazer um bom trabalho no cruzeiro e eu torço pra isso eu estou na torcida por isso meu Deus do céu eu tenho dito isso a todo instante nos meus comentários já estou sendo até repetitivo mas ele precisa de gente ele precisa de peças sabe? de jogadores que cheguem pra resolver não é o Rafael Elias que vai resolver não é o Rafa Silva tanto que não entraram não é o Dineno que vai resolver por isso que me alugaram aí me gozaram ah Moreno a tudo é dizendo que é melhor do que o o ataque do claro que é se ele resolvesse jogar quisesse jogar não tivesse encerrado a carreira melhor do que esses caras todos aí é a minha opinião é a minha opinião eu acho e os caras escreveram o nome na história do clube aí eu falei por isso que eu digo que eu conheço futebol eu não sou um Washington Rodrigo eu não sou o Lério Gustavo meu ídolo no comentário depois do Oswaldo Faria tá no top 5 descomentarista da Rádio Tempo Esporte eu sou aqui um repórter um batalhador um guerreiro eu narro eu reporto eu comento a gente faz um pouquinho de cada coisa aí eu disse então eu conheço um pouquinho 27 anos cobrindo o Cruzeiro antes eu cobri o Itacás de Campos americano fiz futebol carioca e aquela história toda e eu falei vai voltar pro jogo e voltou pro jogo fez o segundo gol ó e o Cruzeiro só assistindo totalmente desestabilizado e o treinador olhando e insistindo com determinadas peças e o Ronaldo lá com o staff dele com o Pedro Martins com o senhor dele só o pessoal que ganha fatura lá recebe profissionalmente mas de competência de retorno de positividade pro Cruzeiro absolutamente neca nada 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 50 minutos 50 minutos bola na área tava lá o seu Figueroa tava lá o seu Figueroa pra fazer o gol de empate eu queria botar o segundo gol do Gruglu pode colocar dentro hoje eu tô alongando o comentário pode colocar o Gruglu o Gruglu do seu Rafael Cabral assim que o senhor achar o gol aí me dá um sinal o senhor pode colocar na tela que eu quero colocar esse Gruglu dentro aqui do meu comentário pós-jogo em nome da KTO onde a diversão acontece gol aos 50 minutos senhoras e senhores meu Deus do céu com o Fernando Seabra assistindo tudo parecia que não conhecia esse elenco do Cruzeiro esses jogadores do Cruzeiro é como se ele tivesse reunido com esse pessoal em dois dias e foi conhecer no jogo o senhor Seabra 3x0 no primeiro tempo o senhor deixa passivamente em campo determinados jogadores que não estavam fazendo absolutamente nada e com isso com essa passividade olha o que que aconteceu com falhas de Rafael Cabral e fulano e Beltrando e Ciclano e tal olha o que deu olha o que aconteceu olha que prejuízo olha o Gruglu reposta de bola para o time colombiano trabalhando aqui para a esquerda lançamento a bola vai chegar lá do esquerdo estamos sem o áudio então deixa estamos sem o áudio se você não achar o áudio aí deixa aí será que o Daniel mantou direitinho aí se não deu tudo bem mas a gente vai botar esse gol aí mais para frente até porque chega também de alongar que o senhor vai ficar nervoso aqui vai passar mal igual o pessoal fala vai ter um infarto esse homem não mas eu estou bem de saúde o coração está atinindo vamos lá máquina também falha trabalhando aqui para a esquerda lançamento está bom meu filho está sem áudio aí depois o Daniel conserta essa essa parada toda aí tecnologia também falha como falhou o time do Cruzeiro só que falhou vergonhosamente clamorosamente o Cruzeiro foi realmente uma vergonha em campo na etapa complementar no primeiro tempo tudo bem a gente dá o desconto amassou foi para cima e no segundo tempo toda essa lambança e vai para a conta de todos vai para a conta do seu Fernando Seabra vai para a conta do time e no geral Ronaldo eu vi o torcedor viu e você mais uma vez viu o quanto que o Cruzeiro precisa de reforços então é isso show de horrores na estreia do Seabra tudo como Dantes no quartel de Abrantes nada mudou e no jogo do glu 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 lamentamos um abraço torcedor muito bem meus comentários que vocês poderão acompanhar que não acompanhou ao vivo aqui estamos com mais de mil pessoas simultaneamente e é o meu desabafo eu estou até alongando um pouco aqui Marcos Pimenta gente não dá para torcer é só tira o barulho da torcida Andréia Cristina aliás o torcedor hoje nem deu as caras Saulo Luiz também está aí o Saulo Luiz o técnico que é outra aposta já mostra o que veio substituições erradas mas eu disse isso tinha que ter um treinador de ponta pagar aqui ó pagar bancar bancar um grande treinador chega de laboratório chega de apostas o Seabra é bom treinador é bom treinador mas e aí mesmo conhecendo o Elen o que ele fez indiferente não fez absolutamente nada aliás fez a mesmice dos demais a mesmice dos anteriores escalação equivocada como a gente viu com outros treinadores e mais recentemente com o Larcamão sabe então não contribuiu com nada hoje o Seabra não estreou ele pode ter estado ali à beira do campo mas oficialmente assim por aquilo que se criou de expectativa e pelo conhecimento que ele tinha do time do elenco não estreou ficou para domingo vai ter que mostrar serviço diante do Botafogo ah o Botafogo está mal mas é melhor que o Aliança e mesmo o Aliança sendo baba sendo baba teve um empate assim como o Cruzeiro com o Larcamão facilitou a vida do rival perdendo o título o Cruzeiro hoje facilitou na reação do Aliança nesse empate amargo com sabor de derrota é isso um abraço a todos ficamos por aqui obrigado pelo carinho da sua audiência e vamos continuar repercutindo não é chororô não sabe é doído é porque a gente sofre de ver tanta passividade até nas avaliações nas análises com muitos satisfeitos com o que estão vendo e poucos na imprensa realmente cobrando de fato e de direito uma resposta da SAF do Ronaldo Companhia Limitada até nessa questão de investimentos profundamente lamentável aqui não passamos pano não jamais e sempre juntos no pedacinho que a galera gosta